Contos completos parte 4, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Parte 4. Contos argelinos que integram a segunda edição de Histórias e Sonhos, 1951 S. A1. Jangote 227 Abualdo Dut gozava placidamente o trono do país de Alpataque, que ele tinha usurpado da maneira mais inconcebível. Sabia que era impopular, que o povo ridicularizava com canções satíricas a sua pessoa desgraciosa, e proclamava também os seus méritos intelectuais com anedotas hilariantes. Isto, hein, não aborrecia, porque, tendo a mesa farta, um harem sortido e sobretudo honras das tropas, dos cades e presentes dos príncipes estrangeiros, ele se satisfazia e se julgava um grande sultão, igual aqueles que ilustraram o trono de Alpataque. De quando em quando, tinha desejos de se fazer notável e tomava ouvitres singulares. Certa vez quis ser protetor das letras e fundou uma academia no seu palácio. Nem de propósito, Dudu tchuntou nela tudo quanto foi mau rimador da cidade. Em outra, entendeu em dar casas baratas a toda a gente e gastou na construção delas tanto dinheiro que foi preciso lançar pesados impostos para que o tesouro não ficasse vazio. Tal coisa veio redundar no seguinte, o artífice pagava mais barata a casa, mas comprava pelo dobro a passagem e os alimentos. Assim mesmo, os engrossadores proclamaram no El Mesuar, que quer dizer, segundo alguns, o pai dos operários. Para uma única coisa ele tinha jeito, era para criar aduladores. Calcularam os sábios que cada adulador custava, uns pelos outros, ao tesouro público, cinco libras-dia e que, com eles, a Boaldo Dutti gastou no seu curto reinado cerca de vinte mil contos na nossa moeda. Impopular e odiado, causa de suas fechações e crueldades, quis ter dedicações, e, para isso, abriu as portas das prisões aos criminosos condenados e não prendia os que eram apanhados em flagrante. A capital do estado ficou assim entregue aos malfeitores que, não contentes com a espórtula que o recebiam do chefe de polícia, caia traço, extorquiam, sob ameaça, dinheiro aos mercadores, para os cargos do governo, para os principados vassalos. Ele nomeava parentes obscuros e sem saber, chegando até a fazer o lemado Beit Elmal, juiz das heranças, um seu primo que não sabia ler o Alcorão. O povo de Alpatac é manso e ordeiro. Isso ele vivia sossegado, tramando violências com o seu vizir Piquente Pim, um homem cruel e violento, que fora na sua mocidade criador e castrador de cavalos. Não contava, portanto, com nenhum levante do povo e passava a vida na mesa e no harem, em passeio e festas, sem cuidados nem em cômodos. Os seus parentes também levavam a vida da mesma forma, tanto mais que haviam ficado ricos com as riquezas do estado e com os presentes que recebiam em troca de proteção a este ou aquele. Um dia veio, em que, não se sabe como, o povo se levantou, levou a tropa de vencida, varou as muralhas que cercavam o palácio de Abu Aldudut e tratou de pô-lo na rua. Embora o sultão tivesse ficado com muito medo, não quis logo sair pelo caminho escuso que lhe ensinara o seu fiel eunuco Brederodes. Quis ainda carregar algumas riquezas e correu aos subterrâneos do palácio. Esperava encontrar lá sequins de ouro, aos sacos, diamantes, pérolas, rubis, topázios, safiras, barras de ouro, enfim, riquezas sem número amontoadas pela longa geração de vinte sultões. Desceu escadas secretas, sempre acompanhando do seu fiel Brederodes, enquanto o povo lulava diante das portas do palácio e as mulheres do ar enganiam e soltavam gritos estridentes, os quais não lhe davam nenhum aponto. Descia com febre e obsedado. Chegado que foi ao tesouro, o guarda veio abrir-lhe a porta achapiada, coraçada e lenta de mover nos gonzos. O sultão logo perguntou, onde estão os diamantes, escravo? O guarda respondeu, saberá a vossa majestade que o vosso sublime irmão, sua alteza imperial, Jangote, levou-os todos, e os sequins, e a prata, e as pedrarias. O guarda, com todo respeito e muita calma, respondeu, saberá a vossa majestade que o vosso sublime irmão, sua alteza imperial, Jangote, levou tudo. Abu Aldudut quase desmaiou, e, chorando, disse para o eunuco, Brederodes, como sou desgraçado. Não ficou nada para mim. A ocasião de G228 O reinado de Abu Aldudut foi curto, mas cheio de episódios interessantes que o cronista argelino Sidimuam e bem-alá conta do modo mais ingênuo e, ao mesmo tempo, florido, capaz de fazer o delicioso encanto dos mais habituados à literatura árabe. A tradução que vamos dando, além de resumida, fana muito o vício da luxuriante floração do original. Mas, se tempo houver e editor, havemos de dar uma completa, respeitando o mais possível as palavras do autor argelino, assim como o seu rendilhado pensamento. Contemos. Escolheu Abu Aldudut, nos últimos dias de seu reinado, para ser o seu casenadji, um levantino de nome Sidir Cubenlanot, muito estimado pelas suas letras e sabido nelas como o mais do alto limar. Sidir Cubenlanot tinha vivido muito tempo em Marsella, como o cônsul de Abu Aldudut, e, fosse pela sua origem infiel, fosse pelo tempo que levou naquela cidade de freiança. O certo é que contraiu todos os vícios dos cristãos, especialmente dos freiancos. Feito casenadji, ganhando muitos presentes e dispondo do tesouro do sultão, era de esperar que Sidir Cubenlanot aumentasse as mulheres do seu arém e vivesse sabiamente entre elas, como mandam o profeta e os livros sagrados. Não tinha em grande conto os preceitos do Alcorão e, apesar dos conselhos de um dos seus sogros, Sidir Cubley Ben Serio, continuou nos seus sacrílegos hábitos de passar as noites fora de sua casa, em visitas amaldiçoadas a certos lugares da feitoria freiancesa que ficava perto da capital de Alpatac. Não contente com ir ele a tão daninhos lugares, seduziu muitos bons muçulmanos a fazer o mesmo. Um destes era o Caia, Pesbenhoa, que venha ser entre nós o chefe da polícia militar. Não deixava este funcionário de, todas as noites, acompanhar Sidir Cubenlanot nas suas profanações as regras e preceitos do profeta. Ambos, chegados que eram à feitoria, logo se encaminhavam para uma grande casa de uma velha freiancesa, de nome Susana, a que chamavam, Cidade das Flores, e entregavam-se a todos os pecados que a religião proíbe. Deixavam-se arrastar pelo vício de beber licores espirituosos, coisa que mais depressa faz com que entreguemos as nossas almas aos espíritos malfazejos. E cercavam-se de mulheres infiéis, mediante alguns sequins de ouro, com as quais tinham propósitos mais próprios de se os ter com as verdadeiras esposas. A religião do profeta dá tal respeito tão grande liberdade que não se podia acreditar que aqueles fiéis tivessem prazer em fazer semelhante coisa, fora da comunhão dos crentes. Mas Sidir Cubenlanot tinha tomado tal gosto aquele vinho dos freiancos que borbulha e ferve como os gases danados das entranhas da terra, que não havia meio de deixar de ir uma noite à casa da velha Susana. O caia também se havia habituado e não deixava de acompanhar o casena de Gi. Certa noite, em que eles tinham bebido bem doze odres do tal vinho, estando, como de costume, na Cidade das Flores, Sidir Cubenlanot deu em altercar com seu companheiro. Tua tropa não presta pra nada. Os freianceses sim é que tem tropa. O caia, que era um chefe orgulhoso e patriota, ficou indignado com o despropósito do ministro e respondeu, Se tu queres ver, Sidir Cubenlanot, vou agora mesmo formá-la e cercar o palácio de Abu Alduduti. Quero ver, disse o outro. O caia, meio tropego e balançando-se que nem uma freia gata freianca no porto de Argel, levantou-se, veio até a porta, chamou os pais e deu as suas ordens. Os dois ficaram dormindo e a força do caia cercou o casar, como lhe tinha sido ordenado. Foi um espanto geral e as tropas do Aga acudiram. Houve combate, morrendo de parte a parte e cerca de dois mil homens. Sidir Cubenlanot e o caia, Sirdar Pesbenoa, despertaram na tarde seguinte e nunca a cidade pôde saber que motivo as tropas do último tinham cercado o casar e guarnecido as estradas que iam ter ali. O juramento 229 e o que Abu Alduduti se apossou do trono de Alpatak. Todos os seus companheiros e amigos quiseram também fazer o mesmo nos reinos vassalos. Embora muitos dos soberanos destes tivessem ajudado Abu na sua usurpação, o primeiro agã se avocupar governo do canato de Al-Sugar, região rica e vasta, que até ali era governada pelo cão rosa ou cheiroso. Este príncipe não se incomodava muito com a administração dos seus domínios e vivia em passeios e festas. Fora da capital, poderoso e rico, tinha ajudado muito Abu Alduduti a subir ao trono de Alpatak, de forma que todos supunham que as pretensões do agã não seriam favorecidas pelo novo sultão. O agã, em, não se incomodou com os serviços que Rosa ao cheiroso tinha prestado a seu amo e senhor e tratou de encher o canato de Al-Sugar despaís, bombardeiros e outras tropas irregulares, sob o pretexto de que as tribos do deserto ameaçam a capital do canato e Rosa ao cheiroso nada fazia, deixando-se ficar entregue aos prazeres e folguedos. Este príncipe, vendo que o agã continuava nos seus propósitos de usurpação, pediu uma audiência a Abu Alduduti, no que foi imediatamente atendido. Recebeu a bunodivando o casbá e fez todas as promessas ao príncipe vassalo, Rosa ao cheiroso, juro pelos santos livros, pelo Alcorão, que prefiro por termo aos meus dias do que te ver fora do governo de Al-Sugar. Rosa ao cheiroso saiu seguro de que continuaria no governo e que o seu filho herdaria a sua coroa de príncipe, mantendo a sua descendência nela. Em breves dias, em, soube que o agã tinha mandado mais tropas para os seus domínios. Correu de novo a Abu Alduduti, que lhe reiterou as promessas feitas. Rosa ao cheiroso voltou a divertir-se alguns dias, quando teve notícias que o agã, à frente das tropas que para lá tinha enviado, tomara conta do governo de Al-Sugar e, como Khan, fora reconhecido todos, inclusive a Abu Alduduti, esperou ainda alguns dias a ver se o sultão se matava. Ele, em, continuou a viver a melhor das saúdes. Rosa ao cheiroso, contudo, espera até hoje que a Abu Alduduti cumpra a sua palavra santa de sultão e chefe dos crentes. A firmeza de Al-Bandeirá 230 Abu Alduduti não usurpou o trono de Al-Patac sem que houvesse grande oposição parte de espíritos eminentes e mesmo de províncias inteiras do país. A todas estas, ele subjugou e dominou, excetuando o canato de Al-Bandeirá, cuja riqueza e prosperidade eram muito admiradas no país. Esse canato era governado quatro ou cinco famílias que, sob o pretexto de terem feito a independência de Al-Patac e proclamado o sultanato, se sucedia no governo da província exploravam em seu proveito, tanto nos altos cargos, como no monopólio de bancos, indústrias e a exportação de tâmaras. Sobre disfarce de auxiliar a lavoura desse freuto, os membros dessas quatro ou cinco famílias conseguiam dos soberanos privilégios e auxílios pecuniários que engrandeciam as suas indústrias, tornavam-se em concorrentes os seus produtos e favoreciam grandes lucros nas suas explorações agrícolas. Temendo que Abu Aldudut não continuasse, como seus antecessores, a lhes dar tudo o que pediam, armaram uma grande oposição ao seu governo, agitaram os espíritos e fizeram com que muita gente perdesse haveres, cargos e até vida. Abu Aldudut, quando se viu seguro no trono, tratou de invadir a província e castigá-la, conforme entendesse. Organizou tropas e dispôs as coisas de forma a vencer os recalcitrantes de Al-Bandeirá. O povo dessa província pôs-se como uma só pessoa ao lado dos oligarcas que o governavam com muita habilidade e tal era esta que ninguém podia supor que o que eles defendiam eram os seus interesses particulares de donos de bancos, de chefes de casas comerciais, de proprietários de minas e fábricas, de ricos cultivadores de tâmaras. O entusiasmo e o ardor da população pela causa de sua autonomia eram tais que tudo fazia esperar que a guerra civil rebentasse, mas, como os membros das famílias que governavam Al-Bandeirá eram antes de tudo homens de negócios, de especulação comercial e não tinham interesse em guerrear, mas sim amedrontar Abu Aldudut de modo a que este não perturbasse as suas existências regaladas. Trataram de arranjar as coisas de modo mais cômodo, tanto mais que o sultão continuava no seu propósito de intervenção. Pondo de parte tudo o que tinham afirmado com tanta altivez, procuraram um príncipe da família de Abu e arranjaram, alguns milhares de piastras e outros dons, que não houvesse a invasão projetada. Dessa maneira, eles continuaram a freir e aumentar as suas riquezas, embora tivessem arrastado, com a agitação que fizeram, com os juramentos que juraram, muita gente à miséria, a enxovia a morte. Desconto 231 graus. Seu cio Zomo foi contado. O canato de Albanderá, depois de arrotar muita farofa, que fazia e acontecia, acabou comprar a não invasão das tropas de Abu Aldudut bom dinheiro. Essa província de Albanderá, como se sabe já, é governada a vários magnatas e algumas famílias. Entre aqueles conta-se o Cid e Sim Simbenhato que é, a bem dizer, o general da oligarquia do canato. Ele, quando os tais cultivadores de tâmaras gastam a vontade e ficam encalacrados, corre ao sultão e diz cheio de choro e lábia, Majestade, os cultivadores de tâmaras estão morrendo a fome. O produto da venda não paga as despesas que dá ao seu cultivo. Os grandes empregam toda a sua fortuna para que ele baixe. Aí ele faz uma pausa e continua alteando a voz. Mas, é preciso que vossa Majestade vá ao encontro das necessidades dessa pobre gente que tanto concorre para a grandeza do reino que é de vossa Majestade. Mas como, Cid? Como? Dando-lhes dinheiro. Majestade. Não tenho. O meu tesouro está esgotado. Majestade. O poder de vossa Majestade é grande e há um meio. Qual? Vossa Majestade decrete um imposto sobre os mendigos do reino. Que haverá dinheiro para socorrer os miseráveis cultivadores de tâmaras. Os sultões todos lhe fazem a vontade e os de Albandeirá se blasonam de ricos e trabalhadores. Há outros casos que hei de contar-lhes, mas agora quero lembrar um muito típico. Os tais de Albandeirá tinham, como já foi narrado, comprado um príncipe irmão de Abu Alduduti, para que este não invadisse com as suas tropas o Kanato. O príncipe, que era seguro, foi em pessoa buscar o preço do negócio. Trotou várias e muitas léguas em Camelo e chegou à capital da província X-Semi-Rebelde. Falou ao Kan e este mandou ordem ao seu tesoureiro, para que lhe pagassem 350 mil piastras. O irmão de Abu foi logo à presença do funcionário, que lhe disse, Príncipe, vossa Alteza poderá ir para o palácio de vossa Alteza que o dinheiro irá lá ter ponto de fato. Assim foi e o empregado do tesouro lá chegou com os sacos de ouro. Esperou este que o príncipe contasse o dinheiro. Acabou e exclamou furioso, mas faltam 35 mil piastras. Príncipe, é a minha porcentagem. 10 cento. O irmão de Abu calou-se ponto à solidariedade de Albandeirá 232 de os principados vassalos, que constituíam o reino de Alpatac. Não foi só Albandeirá que não quis reconhecer Abu Alduduti como sultão. O Kanato de Baia também, intermédio do seu príncipe reinante, sempre protestou contra a usurpação. Ao contrário do primeiro, esse principado era trabalhado grandes dissensões internas. Havia mais de cinco ou seis pretendentes ao seu trono e não existia entre os seus habitantes nenhuma harmonia de vistas. A população, com o seu gênio vivaz, com a sua queda para eloquência, com a sua ligeireza de espírito, muito concorria para essas divisões e ela é de gênio muito oposta de Albandeirá, cuja gente é tardia, tá se torne cheia de um ingênuo orgulho de que são os primeiros de Alpatac. Explorado habilmente pelos governantes, esse último sentimento da população daquela província, foi-lhe sempre fácil obter dela uma quase unanimidade. Faziam uma ponte, uma torre, um boeiro e logo mandavam proclamar que era o primeiro de Alpatac. O povo do Canato, que ingênuo, como um alemão, acreditava na coisa, ficava muito contente e escolhia para as altas funções os membros de três ou quatro famílias, que o exploravam. Dessa forma, toda a resistência à usurpação de Ebu Aldudut estava centralizada em Albandeirá. Acontece, em que, ao contrário do que era de esperar, Baia demonstrou mais firmeza e o seu governo chegou a resistir às tropas que o invadiram, com armas na mão. A coisa foi dolorosa e triste, pois a capital de Baia foi bombardeada, as suas casas incendiadas. O príncipe reinante andou daqui para ali, fugindo a sanha dos soldados de Ebu Aldudut. Infelizmente, devido às facções que dividiam a gloriosa província, a resistência não pôde ser eficaz e foi quase nula em resultados. Esse episódio comovedor do bombardeamento da capital de Baia se deu justamente no dia em que o príncipe irmão de Ebu Aldudut recebia no tesouro de Albandeirá 350 mil piastras, que, como já é sabido, ficavam reduzidas a 315 mil. Reconhecimento 233 A organização política do Alpatac não é assim tão absoluta como se pode supor. Em tese, o sultão tem todos os poderes, mas devido à tradição, à liberalidade de alguns soberanos, o reino possui tribunais e juízes independentes, que decidem soberanamente sobre os assuntos que lhes são afetos. Além disto, Alpatac possui uma espécie de parlamento, o divã, que representa o rei sobre as necessidades dos povos. Cada província, conforme a população, dá um certo número de representantes, que o são durante alguns anos, uns durante mais anos e outros menos. Logo que Ebu Aldudut usurpou o trono, tratou de reformar essa espécie de conselho de Estado. Não há quem não queira fazer parte dele, não só pelos vencimentos que percebem os seus membros, como também pelos presentes que recebem, graças à influência que possuem, podendo obter dos soberanos tudo o que desejam. O príncipe irmão de Ebu Aldudut foi logo eleito membro do divã e feito chefe dele. Sendo homem esperto e sagaz, conhecendo perfeitamente os desejos de todos os habitantes de Alpatac de pertencerem ao famoso conselho, tratou de regular a entrada nele, ao jeito mais propício aos seus interesses. Com este, negociava isto, com aquele, barganhava aquilo. Ia fazendo o seu negócio, quando se tratou do reconhecimento de Sidipem bem forte. Tinha sido esse o limar juiz durante muito tempo, de forma que conhecia o irmão do sultão, quando advogava. O seu direito à entrada no divã era em concurso, mas o príncipe queria 10 mil piastras para tornar efetivo o seu direito. Bem bem forte não esteve pelos autos e lembrou essa é o fato de ter ele obtido, revelando uma sentença dele. Se dê dinheiro ao mercador, sentença mais tarde e reformada. Bem bem forte tinha disso documentos e prometeu publicá-los, se não entrasse no divã. Não é preciso contar mais, basta dizer que o antigo juiz entrou e foi reconhecido membro do conselho. Oráculo 234 que o Ando Pelino notou que a vista se lhe ia escurecendo. Procurou um oculista famoso, timbrado pelo governo. Asegurado várias academias, inclusive a de letras, cujo nome, precedido da mais clara fama, era a garantia do milagre que o cliente esperava da ciência do doutor. Este, em, não pudera fazer a luz aumentar nos seus olhos que, há pouco, se iam apagando numa treva indistinta. Pelino que, durante vinte e tantos anos, ajudara, na sua banco humilde, os ministros a cumprir as leis e os regulamentos. Resolveu consultar um curandeiro. Procurou os jornais, leu os anúncios e visitou então muitos que se anunciavam com grandes gabos. Leu-lhe o professor em Rá, sacerdote da magia natural ou ortológica, capaz de dar saúde, beleza. Amor, um processo psicológico, ainda desconhecido etc. etc. Leu outros. Mas aquele que mais lhe agradou foi o do Ergonte Ribeiro, ocultista explícito, curador de doenças da virtude, meio de uniformes adequados, cintos de castidade, manchões e outros instrumentos mecânicos esotéricos, cuja eficácia estava comprovada com 1452 atestados que possuía. Entre estes, ele publicava um em que o cidadão Freieitas, de um bu de baixo, gabava o cinto que lhe havia mandado, com o qual pôde o referido cidadão impedir que sua mulher adulterasse enquanto lhe andava no campo em trabalhos de criação. Além de tais dotes, o professor Lemos Ribeiro curava a cigueira e outras molestias, meio de consultas a oráculos antigos, cujas receitas ele possuía em grande número. Pelino, que precisava ficar com a sua vista em perfeito estado, para o escritório de Lemos partiu imediatamente. Era uma vasta peça quadrada, precedida de uma antessala meio escura. Toda a peça estava forrada de livros, em altas estantes. Havia o trepude das velhas religiões da Grécia e Roma queimar uma tênue incenso. Ouvida a consulta, Lemos Ribeiro começou a remexer os livros da sua abundante biblioteca. Tirou, primeiro, da estante, as peregrinações, de Fernão Mendes e citou, a que os moradores logo acudiam com muitas bestas e lanças, bradando a grandes vozes, Nava Carangue, Nava Carangue. Em seguida, agarrou um volume da história de Freiança, H. Martim, e leu um trecho sobre Luís XIV. E depois de ter lido assim e citado a Esmo, o sabichão espectorou a sua transcendente receita. Lave os olhos com a água do banho da mulher que tenha sido sempre fiel a seu marido. Pelino pagou, porque se pagava, e saiu a pensar no recipe que lhe der o curandeiro. Quem seria a mulher? Pensou mais ainda e concluiu, com muita razão, que devia ser a sua. Chegou em casa e, dentro em breve, pôde experimentar o remédio. Apanhou um bom bocado de água do banho da esposa, E com ela lavou abundantemente os olhos uma, duas, três vezes. E neles a luz não se fez absolutamente ponto. A chegada a 235 que o ano o senador Bastos voltou de Poços, Onde esteve a espiar a maré dos acontecimentos e a ler pela 12ª vez as democracias da América. De Garcia Calderon, o Evangelho da ditadura militar. E chegou a cascadura, esperou que os seus amigos o fossem buscar acompanhados da banda de música da linha de tiro 69. Tal, em, não aconteceu e só foi buscar o seu amado discípulo Anófeles Que estudava com sua excelência direito constitucional e a criação de galos de briga. O senador disfarçou o aborrecimento e continuou a viagem olhando os subúrbios Sem o canto que a locomotiva atravessava. Em dado momento, Anófeles dirigiu a palavra ao paredro. Vossa excelência certamente imaginava que outros admiradores o viessem buscar. Não é verdade? O solerte discípulo dissera isto para bem realçar a sua dedicação ao antigo chefe poderoso. Bastos impertigou-se melhor no banco e respondeu com aquela sua voz sacerdotal. Menino, quem é coerente com os princípios republicanos não se admira de levar coices. Ele gostava muito dessas coisas de cavalos e sempre que podia fazia comparações e metáforas com os fatos que lhes dizem respeito. Como devemos entender esses princípios republicanos? Bastos tocil, acendeu o cigarro de palha mais uma vez e explicou. Primeiro, devemos entendê-los como sendo o chefe absoluto do país, tal e qual o que há das Rússias. Segundo, considerando que somos no Brasil um único povo, um Estado tem o direito de reter cereais de que não precisa, para esfomear os outros. Terceiro, para favorecer a liberdade, temos a obrigação de decretar um Estado de sítio permanente. Quarto, as eleições ou a escolha dos representantes da nação não devem ser feitas pelo povo, mas uma camarilha que vela como um mizins na Catedral Gótica da República. Podia dizer mais, creio, em que isto basta. O trem chegava a gárida central e Bastos foi ultimar a sua toilete de desembarque. Quando voltou e olhou pela portinhola, viu que só o esperavam dos dúzias de correligionários. Pude ainda dizer Anófeles, antes fosse como em Cartago, meu caro Anófeles. Lá, ao menos, se enforcavam os generais derrotados. E não pôde olhar o céu, porque a bobada de zinco da estação escondia dos seus olhos. Um candidato 236 UM-D é destes. Encontrei um senhor vestido de ganga, com um chapéu de sol, de cabo de volta, rosto tostado pelo sol, que me perguntou qual o bonde próprio para ir ao Morro da Graça. Ouço muito falar em Tom Morro, mas não sei se há bonde próprio para lá ir. Pelo que tenho ouvido dizer, creio mesmo que o veículo mais próprio são os nossos pés e devemos subi-lo, como os devotos sobem os degraus da penha, de joelhos. É punição bastante digna quando se está diante de Deus, mas pouco decente quando se trata de ir à presença de qualquer mortal mais poderoso que seja. Disse ao Matuto isto e ele não se espantou. Continuou a conversar comigo e notei que aquele candidato a vítima do conto do Vigar era um espertalhão de marca. Contou-me que era candidato a deputado. Perguntei. Foi diplomado? Fui. Que junta? Pela minha. É a legal? A minha junta é sempre legal. Gostei imensamente do critério de legalidade do futuro legislador e indaguei. Que pretende fazer na Câmara? Eu? Não pretendo fazer nada, mesmo porque não entendo desses negócios de falação, nem de leses, nem de freâncio. Olhe, menino, quer que lhe conte as coisas tais quais são? Ouça. Acendeu um enorme cigarro e emendou. Eu tinha alguns cobreses e sempre trabalhei nas eleição pelo senador Chavantes. Trabalho há muitos anos. Ultimamente perdi muito dinheiro na campista. Apareceu lá pela terra o demônio de um turco que ganhava mais no poder. Quero tampar o rombo e só achei um caminho. Fazer-me deputado meu distrito. Teve grande votação. Que votação, menino. Isso é lá preciso. Eu tenho atas e atas. Livros e livros. Não preciso mais nada. Mas o seu rival talvez tivesse eleitores. É. Que eleitores? Pra quê? Eleitores são as assinaturas dos mesários e arranjei um espanhol que faz elas tão bem como cada um deles. E o reconhecimento? É disso que vou tratar com o general. Vou lhe dizer que, se lhe arranjar o meu reconhecimento, ponho até cabestro e barbicacho. Então vai ao Morro da Graça. Vou a pé e subir o ar de joelhos? Não. Então morro. Vou de intumove. Mas para a casa do homem subiu de quatro. Até logo. Moço. Um bom diretor 237 estranhou o prefeito, ao ler a folha oficial, naquela manhã, que o seu diretor de instrução pública tivesse designado um inspetor escolar para reger uma escola elementar em Campo Grande. Estranhou e não era possível que tal não se desse. Mas quis atribuir o fato a injunções políticas. Em Campo Grande, no castelo feudal do Caroba, cercado de cemitérios povoados, reside o poderoso senador Rapadura, prócer do PRCI e dono da cidade e arredores. Ele mesmo, prefeito, tinha que lhe obedecer as ordens. E, certamente, o seu diretor da instrução pública designou um inspetor escolar para reger uma escola de ABC em obediência a pedidos do poderoso perturbador da paz dos Campos Santos. Mas, que seria que Rapadura queria em Campo Grande um sábio inspetor escolar? Vaidade de habitante do lugarejo, que o desejava ver assim honrado e exaltado. Não era possível. O profanador dos túmulos, o desinquietador do sono dos defuntos, não tinha nenhum amor pelo lugar que habitava. Não pedira para ele nenhum melhoramento. E isto há vinte anos. Como é, então, que tinha tido esse assunto de vaidade? Era inexplicável. Ah, era isto. O senador era conhecido pelas suas poucas letras e tinha mesmo dificuldades em ler os jornais. De modo que, ao crescer-lhe a idade, teve o capricho de aperfeiçoar a sua instrução primária. Há trelas na velhice que bem parecem de menino. Os extremos tocam-se. Sendo assim, não era dissente que um senador, um legislador, fosse recapitular o quanto diz a aritmética de Trajano, sob os olhos de uma moça. O discípulo exigia um professor mais respeitável e graduado. Estava explicado o ato do seu diretor. O prefeito almoçou, tomou o automóvel que o esperava no portão e partiu o celere para o palácio da prefeitura. Quando chegou a seu gabinete, que a muito custo pôde alcançar, o seu missureiro secretário adiantou-se e antes de mais nada foi dizendo. Doutor, o novo diretor da instrução quer provocar uma revolução. Como? Com a tal nomeação de um inspetor escolar para professor elementar em Campo Grande. Revolução? Sim. Vossa Excelência não viu como as moças estão aí nos corredores amotinadas? Elas se dizem lesadas e os outros inspetores estão magoados e exatiçam contra a vossa Excelência. O prefeito pensou e disse, vá chamar-me o doutor Café. O secretário foi em pessoa e em breve o diretor voltava, tendo atravessado as antessalas entre aulas de professoras, adjuntas, estagiárias, normalistas, quase debaixo de vaia. O prefeito perguntou-lhe logo com o sobressenho carregado, doutor Café, como é que o senhor nomeia para uma escola e alimentar um inspetor escolar? Que tem isso? E o regulamento? Vossa Excelência sabe perfeitamente que sou médico. Entendo de patologia e algumas outras coisas mais. O Abel Parente já me havia dito. Ponto de instrução pública do município. Pois, nada entendo. Como? Disse isto a Vossa Excelência no meu discurso de posse. Não se lembra? Veio até nos jornais. Disse bem claro. Não entendo de instrução pública no Distrito Federal. É verdade. Continuei. Os quatro filhos daimon 238. O chefe político do Distrito de Anunciação, Felizardo José Senomeio, teve a ventura de obter do seu casal quatro filhos varões, Manuel, José, Otávio e Carlos. Lido como era nos doze pares de freiança, o coronel sonhou logo com os quatro filhos célebres daimon e desejou para os seus a glória dos paladinos filhos deste. Infelizmente, o nosso tempo não pede guerreiros esforçados e invencíveis que andem pelo mundo a batalhar em prol de um qualquer Carlos Magno. Ponto 239 pensou bem e viu que os quatro deviam ser encaminhados para a política, porque só na política, atualmente, se obtêm glórias retumbantes e proventos magníficos, mais magníficos do que os despósios de reis mouros com suas mulheres estonteantes. O primeiro trabalho de Felizardo foi fazer os seus quatro descendentes bachareis em direito ou coisa que o valha, o que não lhe foi difícil, graças à vivacidade dos pequenos e importância social do coronel. Sua mulher viu um a um chegarem em casa formados nisto ou naquilo, em escadinha, com a regularidade anual do nascimento deles. Este fato contentou os dois velhos de tal forma que, nos primeiros anos, os rapazolas nada mais fizeram que divertir-se a grande nas fazendas dos pais e na capital do estado. Um belo dia, hein, Felizardo chamou o mais velho e disse, Maneco, já falei a um magalão. Sabes quem é? O presidente do estado. Tu vais ser o seu oficial de gabinete e na próxima legislatura serás deputado. Maneco fez malas, pois estava na fazenda do papai. Em breve, sorria bondosamente aos pedintes, nas antessalas do Palácio das Graças, na capital. Não tardou que Felizardo viesse a ver o seu notável rebento em lugar de tanta importância. Satisfez-se com os modos, a um tempo doces e majestosos do filho, dentro do seu freaque talhado no rio, e tratou de encaminhar o José. Este andava pela capital a publicar versos inóculos em revistas de grandes descortinos. Procurou o pai no seu aposento de solteiro e disse-lhe, Rapaz, esta vida não te serve. Precisas fazer-te gente. Trabalho, papai. Em que? Na arte. Que é isto? Nada. Vais entrar para a redação da Folha Independente. Como? Se ela é da oposição e o senhor é do governo. Não tem nada. Vais entrar e trabalhar com o senador Mariano. Veste-te. O José queria muito entrar para um grande jornal e seguiu contente. O Felizardo entendeu-se com Mariano e, no dia seguinte, o filho estreava com uma formidável descompostura ao presidente do estado. O coronel tinha já encaminhado os dois. Restava a outra metade. Resolveu-se a esperar. Acontece, semanas depois da colocação do Zeca, que o chefe de polícia, causa de um assassinato, prende o principal capanga do senador estadual Juventino, amigo íntimo de Magalão. Juventino não obtém o abafamento do processo. Zanga-se com Magalão, essa falta de consideração aos seus amigos e briga. Houve a cisão no partido situacionista, devido à divergência sobre os cardeais princípios da política republicana. Felizardo, que era sabido, determinou ao terceiro que aderisse a Juventino, sem de tensa. A coisa foi feita. Estava encaminhado. Restava o quarto. Como havia de ser. Esperou uns tempos. Veio a dar-se que Brochado, deputado federal, grande amigo de Mariano, rompe com este funda na capital do estado uma folha, para combater Mariano, Magalão e Justino. Felizardo agarra no último dos filhos e coloca na folha de Brochado. Estavam, afinal, os quatro encaminhados. Vieram às eleições federais. Manuel, José, Otávio e Carlos foram apresentados candidatos a deputado, respectivamente. Magalão, Mariano, Juventino e Brochado. Houve acordo no reconhecimento. E os filhos de Felizardo, a um só tempo, sentaram-se na Câmara dos Deputados. Não chegaram a paladinos. Mas foram pais da pátria. A consulta 240 prefeito de polícia estava naquele dia muito atarefado em providenciar a captura do elefante branco. E, isso, não pudera dar começo à audiência pública que tinha marcado. Sua Excelência ainda conferenciava com o diretor das investigações, que lhe mostrava as impressões digitais do imenso paquiderme. Impressões obtidas em um casebre abandonado do bairro da Saúde. Pondo uma imensa lente sobre os desenhos que o diretor lhe apresentava. O prefeito perguntou. Doutor, elefante tem dedos. O sábio diretor titubeou e fim concordaram. O prefeito e o seu subordinado. Que esse animal não possui dedos. Resolveram encaminhar as pesquisas para outros pontos e a audiência teve começo. A primeira pessoa a entrar foi uma senhora. Dizemos senhora porque em estilo administrativo e comercial todas as mulheres são senhoras. A diferença de tratamento entre elas fica reservado para outras ordens de estilo. Entre as quais os daqueles que frequentam os clubes chiques e os bares noturnos. Tratava-se de mim. Dashui, que foi logo dizendo ao prefeito. Vossa Excelência há de saber que ando pior do que o judeu errante. Quem é a senhora? Perguntou a poderosa autoridade colocando melhor o pincinês. Eu sou Madelme Dashui. Ah, não tenho onde morar. A senhora sabe que Lustosa, Garibaldi, Manzini e os outros dão essa função à polícia. De andar tocando os viventes daqui para ali. A senhora é espirituosa. Não me creio assim. Embora leia com atenção os seus despachos publicados nos jornais. Afinal, nós não estamos aqui a trocar espírito. Que quer a senhora? Quero saber onde devo morar. Onde não houver famílias. Isto está em remato. Salvador Rosa e outros. Mas, doutor, em toda a parte há famílias. Já morei no Meier 241 e a polícia fez-me mudar de lá porque era lugar de famílias. Mudei-me para tal rua, porque não era de famílias. Agora, pode ficar certa de que com isso nada tenho. A polícia só faz mudar. O resto é lá com vocês. Que rua esta ponto de interrogação 242 tendo sido nomeado prefeito de polícia, o doutor secundino, chefe político muito estimado em ter fé, estado do Amazonas. Trouxe ele para seu delegado auxiliar o doutor Fagundes, que há tantos anos não saía daquela longínqua localidade brasileira. Em toda a parte, os cargos policiais são dados a quem conhece perfeitamente as localidades que vão policiar. Entre nós, em, esse critério obsoleto não é obedecido. De modo que o doutor Fagundes tomou conta do seu cargo, para a felicidade da população carioca e da cidade do Rio de Janeiro que ele completamente desconhecia. Fagundes, apesar dos seus 30 anos de ter fé uniga, não era bronco e tinha suas luzes, procurou, portanto, exercer o seu cargo com a máxima honestidade e clarividência. Pôs-se logo nos primeiros meses estudar as coisas policiais e consultou com mão de urna e noturna as obras do doutor. Elísio, principalmente a gíria da gatunagem que o atraía, tanto pelo lado filológico como pela sua utilidade policial. Como bom alto funcionário de polícia, Fagundes não deixava o automóvel. Ia para a prefeitura de polícia de automóvel. Voltava para a casa de automóvel. Se fazia compras com mim. Fagundes, que interessante senhora. O seu chapéu tinha dois metros de altura e uma tonelada de enfeites. E a saia, na cintura, fazia um sumaço, que bem parecia um salva-vidas aperfeiçoado. Dizíamos, se fazia compras com mim. Fagundes, o alto parava a porta das casas de fazendas, dos armarinhos, dos armazéns, das casas de chapeus, açougues etc. Ao teatro e as diligências, Fagundes só ia de automóvel. E era assim. Ao fim de seis meses, Fagundes estava de fato inteirado da polícia científica do doutor. Elísio, conhecia os regulamentos e gozava com requintado prazer à velocidade nebriante de um alto. Não correria pelo seu cartório nada importante, nada de chamar a atenção do público e dos jornais. De modo que a alta autoridade, se não recebia elogios, não recebia ataques. Fagundes desfreitava o cargo com a mansidão de uma jiboia que digeriu o boi que engoliu. Juntava dinheiro até, pois nem comprava jornais. As redações se encarregavam de mandá-los de graça a esses ponto A. Ele os lia no seu gabinete com o vagar provinciano, especialmente as notícias de polícia. Lendo-os, se exemplo caia-lhe sob os olhos ontem, houve um incêndio na Rua da Misericórdia. Logo ele perguntava ao contínuo, a um guarda, ao escrivão, onde é essa rua? Ensinavam-lhe e ele continuava a ler. Certo dia, Fagundes foi levar um alto personagem a bordo e resolveu, na volta, subir a avenida a pé. Foi vindo, olhando sempre os guardas que o cumprimentavam respeitosamente. Subia, cruzando uma ação de ruas estreitas. Chegou a uma destas, em que havia um movimento extraordinário. Pensou em alguma greve. Pensou em revolução. Aproximou-se de um guarda e perguntou, que rua é esta? O guarda, descobrindo-se a meio, respondeu, Vossa Excelência não sabe? É a Rua do Ouvidor.243 Abertura do Congresso 244F Esta Nacional Descoberta do Brasil e Abertura do Parlamento Noite Salão do Restaurante do Clube É Patente Cortinas sovadas nas janelas Quadros de pacotilha pelas paredes Os garçons vão e vêm Ouve sushiar dos quitutes na cozinha próxima Das salas de jogo Chega até ali o ruído especial das fichas de Madre Pérola Com graves cavaleiros Pelas mesas Há cocotas em grande toilete Pequenos toques na moda Fala-se um calhão de todas as línguas Inclusive o português O Congresso tem na casa uma ação de representantes Todas as mesas ocupadas Uma mesa à esquerda o deputado Brederot diz Fanny Não sabes quanto me custou o reconhecimento Fanny um conto de réis B A unidade de moeda de vocês é um conto F Que é que você diz? B Digo que vocês só começam a contar o dinheiro de um conto de réis para cima Quer mais vinho? F Merci Mas quanto custou o reconhecimento de você? B Não posso dizer É segredo de estado Uma mesa direito Deputado 10 Amo-te muito Minha querida concha Concho estei bebeu murcho Oi 10 É de alegria Fui reconhecido Se então estei paga aquela conta da modista Alá votre Uma mesa ao fundo Deputado Z Se não tivesse sido reconhecido Diria que andava de cábula Emma Perché Z Fiz 12 paradas no 15 E não acertei nenhuma vez É Não faz mal Vou não estar deputado Z Estou ponto é Então tuto vá bene Uma mesa junto à janela O candidato infeliz Logo seis Que aqueles idiotas de Minas Haviam de hostilizar a minha candidatura Carneiros de Panurjo O deputado H Você não falou o Pinheiro? Mi O Alenscreu disse a Almada Que devia lá falar Pinheiro Mas ela não quis falar Pinheiro E foi isso O candidato infeliz Você Sofia Não entende de política O Pinheiro não podia me favorecer Para hostilizar o Costa Ambos nós somos seus amigos H Lá isso é verdade Mi W Mas que diabo de amiga é essa Pinheira? Não entenda isso O candidato infeliz é assim Minha filha É assim a política Precisava bem ser reconhecido Ando atrapalhado Queria ir à Europa Não queres mais vinho H H Aceito H Bebe um pouco e continua H Acho que não deves desanimar O Pinheiro faz-te governador do estado Mi W Não Eu não queira que a Almada saia daqui Candidato infeliz não quero também Lá não posso viver com ela Lugar pequeno A ceia acaba e H sai com a sua companheira de momento Mi Wurowski Que até ali estivera muda Ao sair Ela observa W Pôpre homem Aquela tua amiga Não fizeram ela deputada Tampão Coitada A legislatura continua mais ou menos assim até o dia de São Silvestre Ponto medidas de sua excelência 245 Aconselham todas as autoridades que têm tratado do assunto Que é conveniente procurar os governantes de um estado De um país De uma cidade Entre as pessoas que conheçam o presente e o passado Portanto A história desse estado Desse país Dessa cidade Durante algum tempo Esse critério foi obedecido Mas desde que as várias partes do país quiseram ter uma maior autonomia E governadores Que as conhecessem perfeitamente O país começou a ter a testa do seu governo Os mais ignorantes e desconhecedores de sua vida passada Dentre os magnatas que sempre acompanham os grandes chefes Vinham hindus Tabajaras Gregos Árabes E até um chinês A governá-lo Sem conhecer sequer a capital Em certa ocasião Veio dirigí-lo uma bela pessoa Mas que Da capital Só conhecia as ruas principais O bairro chique e os conventos Nascer em província longínqua E nela passar apenas a mocidade E parte da virilidade Passou-as em Portugal Nem pela planta conhecia a cidade Nem pelos antigos conhecia a sua história Mas como não havia quem quisesse o lugar Fizeram no governador do país E ele se entronizou no governo com a maior boa vontade Os nossos governantes quando querem mostrar atividade fazem-se estadistas visitantes Mal tomam posse Mal se sentam na curu governamental E erguem-se logo Arrepanham meia dúzia de toma larguras Duzentos e quarenta e seis sorridentes e mesureiros E põem-se a visitar este ou aquele estabelecimento O novo governante Para não desmentir a tradição Deu logo em visitar os principais estabelecimentos Que dependiam de sua autoridade É um modo de governo fácil hoje Em que há automóvel e ruas asfaltadas Mas que seria agradável há um século Quando se andava de seje Traquitana Duzentos e quarenta e sete litera Ou mesmo nas costas dos machos O gerente da metrópole Portanto Não sofreu muito com os seus constantes deslocamentos E fez descobertas na cidade que era a sede do governo Imprevistas e nunca suspeitadas ele A primeira coisa que ele notou Foi que a cidade era muito maior Que aquela em que nascera Ele a julgava assim duas vezes e pico Viu? Hein? Que era cem vezes Outra coisa que notou Foi que os subúrbios duzentos e quarenta e oito Tinham casas de pedra e cal O presidente imaginava que neles Só houvesse choupanas Palhoças e barracões Isso alegrou-o muito Porque podia aumentar os impostos Observou ainda o governador do país que Nos arredores Nas freguesias distantes Não havia cafezais Como acontecia nas circunvizianças da sua terra natal Não gostou muito da coisa Pois lhe parecia que em toda a parte Devia haver fazendas de café e engenhos de açúcar Fatalidade da imagem que se grava na infância Depois de ter visitado o seu governo Deu em visitar sociedades sábias Foi até aos arquivos especiais Que eram dirigidos um funcionário competente Zeloso e conhecedor do ofício como poucos Logo este funcionário quis mostrar a alta autoridade Os papéis mais curiosos que havia Como o Alcá de Mora era especialista em coisas de eleições O chefe dos arquivos disse Que a 5 Ex ponto a ver as atas de eleições dos tempos coloniais Como Eleições nos tempos coloniais O regime representativo só foi instituído depois da independência 5 Ex ponto a se esquece do Senado da Câmara Senado da Câmara Senado é uma coisa e Câmara é outra 5 Ex ponto a de me permitir Qual? Doutor Se o senhor tem esses papéis Deve mandá-los para o governo central Vou falar ao seu chefe para mandar tudo isso para o arquivo geral da nação É a ele que compete guardar coisas do Senado e da Câmara Mande-os quanto antes O funcionário caiu das nuvens e nada disse Ainda rondou a suprema autoridade pela repartição Dado momento Perguntou Olhando uma vitrine Que vara é aquela? É uma vara de Almotassé Ponto de exclamação 249 Isto não deve estar aqui Que Ex ponto a Que A igreja não está separada do Estado Aquilo é negócio de padre De procissão Mande já tudo para o cardeal Após tomar tão sábias medidas O presidente saiu e continuou com as suas boas intenções Assinar os decretos que o esperavam sobre a sua mesa Ponto uma anedota 250 E a legislatura passada Quando chegavam auge as proezas e violências do Dudu e o seu amigo Pinheiro Foi um dia anunciado que o senhor Machado falaria Os populares se moveram e Apesar das ameaças dos cacetes e navalhas dos secretas e capangas Encheram as galerias O parlamentar tomou a palavra e Em breve Desandou uma formidável catilinar em ambos Disse dos dois o que má forma não dissera do tolcinho O senhor Pinheiro Machado Pronunciou o orador em certo ponto do seu discurso Está habituado a governar a limárias e pensa que o somos também Nero Aquela crueldade Feito imperador de Roma Também se picava do bom cocheiro A aproximação é eloquente Não se compreende Senhor presidente Que este povo brasileiro se deixe assim governar como uma parelha de caminhão Que consinta que os mais baixos temperamentos de sua raça subam ao poder E dê uma expansão às suas inclinações de Magarefi De Almocreve e senhor de Senzala Apesar dos capangas e dos cacetes Os populares das galerias desandaram em palmas entusiásticas O orador continuou Senhor presidente Temos visto dominando povos a espada que vai à guerra A astúcia que domou as feras ao tempo que o homem era freáquio diante da força delas A coragem A inteligência O saber A beleza Mas nunca se viu dominando Esmagando Comprimindo um povo O laço do domador de potros associado ao pontaço do sangrador dos matadouros Era preciso que Houve palmas nas galerias E o presidente da câmara Conforme tinha ameaçado anteriormente Mandou que os polícias evacuassem as arquibancadas O orador continuou e terminou seu interessante discurso Tão somente para os seus pares Para os gordos funcionários da câmara Sem esquecer no meio destes os serventes e contínuos Desceu da tribuna e foi muito cumprimentado Um dos deputados disse-lhe ao ouvido Irineu Estiveste feroz com o pinheiro Não é do trato Ele fica azangado Ora Dirás a ele que não se apuquente Estamos nas vésperas da reeleição É para uso externo Assim mesmo, ele se aborresse Qual? Eu já lhe tinha mandado dizer que hoje ia dobrar a parada Ele já está prevenido Separaram-se e ainda vieram até a janela Ver como os populares levavam pancada dos capangas Da polícia A mais não poder Houve quem dissesse Este povo é muito burro Que? Porque leva pancada? Não Porque acredita no Irineu 251 A nova glória 252 Quando morreu o grande estadista Vicente Logo todos os espíritos do reino começaram a se preocupar com a pessoa que devia substituí-lo Vicente tinha feito grandes e meritórias obras de alcance incalculável e era justo que todos se esforçassem para encontrar um digno substituto para ele Damas da corte, ministros, velhacos, doutores, agiotas, agricultores Todos tinham o seu candidato Uma queria o Jagodes porque era alto Outro queria o Zeca porque dançava bem Outro ainda desejava o Chico porque entendia de música Afinal foi achado o Maneco Que teve esse grande título de ser mais ou menos ruivo Todo o reino exultou com escolha e ele foi encarado como substituto eficaz de Vicente Esse reino é vasto e pouco povoado É dividido em várias satrapias 253 que se guerreiam entre si De onde e onde Uma delas se arma até os dentes e parte em guerra contra a vizinha As damas de uma e outra se vestem de branco Põe-me uma cruz vermelha ao peito e dispõe-se a curar os feridos Chama-se isto patriotismo regional e ele é cultivado e cantado literatos e poetas de fama Muitos espíritos, em, protestavam contra tal coisa e esperavam que Maneco resolvesse essa enfermidade do reino Maneco prometeu que iria tratar dos casos vitais da nacionalidade e havia de resolvê-los eficazmente Fez um discurso a respeito que foi impresso em papelão para ter mais volume e intitulou-o Problemas vitais Todos gabaram a obra e ele entrou para todas as sociedades sábias da terra Neste ponto, ele já se parecia com Vicente Restava o resto, isto é, a ação política Esperavam todos ela Quando certo dia a Gazeta do Reino publicou o seu primeiro grande ato Ele tinha nomeado embaixador do reino junto a uma nação vizinha Trinta dias Uma das notabilidades da nação Houve quem dissesse Este Maneco é o Vicente das nomeações Mas a gritaria dos jornais não permitiu que todos vissem a insignificância do ato E o homem continuou a ser encarado como perfeito substituto do falecido estadista Vieram os dias que se passaram E nada de Maneco fazer qualquer coisa de novo Um dia, em, os jornais anunciaram a seguinte grande obra do homem Maneco vai viajar acompanhado de vários rapazes pelos países amigos Foi, voltou e continuou a ser um digno substituto do grande Vicente Ponto era preciso Duzentos e cinquenta e quatro O seu medíocre desejo era subir Fosse como fosse E entendia isso fazer-se deputado Embora não tivesse uma qualquer ideia política ou social a propor Tornar-se membro desta ou daquela sociedade sábia Embora não tivesse demonstrado qualquer forma de sabedoria Fora sempre esse o seu sonho A sua ânsia Ânsia semelhante a daquele que quer ter fortuna sem ganhá-la no comércio ou na indústria Ou mesmo na loteria Pensou em distinções marcadas Estabelecidas Carimbadas E fez-se doutor Há um milhão de doutores de toda sorte Dentistas Aguemensores Engenheiros Calistas Médicos Advogados E mesmos da escola normal Ele, em, feito doutor Já se julgou mais alguma coisa Ter obtido tão corriqueira distinção Ainda assim não era bem subir Mas já era qualquer coisa Precisava mais E tratou de cercar-se de amigos para transformá-los em admiradores Quando Intermédio destes Conseguia outros mais poderosos Abandonava aqueles E explicava assim o abandono Não os posso suportar São umas bestas Eu Um sábio E os novos e os antigos convenciam-se cada vez mais de que o homem era mesmo um portento Graças à complacência dos alfaiates Viu-se razoavelmente vestido Imaginou-se um apolo de palmo e meio E levava a gritar pelas esquinas Eu sou um mármore de Prashiteles Ponto de exclamação 255 Tenho todas as proporções das estátuas clássicas Os amigos ou aqueles que precisavam da sua estuta audácia Para arranjar qualquer coisa Ecoavam O critério é mesmo o apolo de Belvedere Ponto de exclamação 256 Do seu corpo Respeito o canon escultural do 5 século da ela de imortal Ponto de exclamação 257 E o seu espírito E os ritmos novos Mas não falavam na voz Pois os mármores não falam E ele era mesmo de mármore Sem ser esculturado Ó ouve Em Quem julgasse que o rapaz não era nenhum mármore grego do 5 ou 4 século Nem tampouco sábio Como afirmavam seus amigos Ele Entretanto Continuava a fazer a sua tapagem 258 A não conceder mérito a ninguém Se não quando se tratava daqueles que tinham influência e poder A sua preocupação primordial era saber o que tal ou qual pessoa podia na vida Então o mármore se curvava reverente e submisso E Se acontecia tratar mal a um cujo valor social não medira bem Logo passava ao extremo oposto sem transição Assim Vivendo deste para passar aquele Depois abandonar Será conveniente E é subindo Como é de costume dizer-se Ponto a subida Em Não lhe pareceu vertiginosa É muito menos segura E ele tratou de ver de que forma os outros se tinham firmado bem nas posições que adquiriram Examinou as nossas assembleias e câmaras 10 tinha matado a mulher B Armar a uma emboscada nas eleições e matar a 2 Ele tinha matado um rival animoso com auxílio de capangas Z Matar a tia H Respondi a júri ter mandado a júri ter mandado assassinar um seu competidor eleitoral Etc Etc Não há dúvida Pensou ele Eu devo matar Para ficar garantido Armou-se E ao primeiro desafeto que encontrou Sem mais aquela Deu-lhe uns tiros que o prostraram sem vida Hoje Está firme na vida e De quando em quando Ao lembrar-se do incidente Diz Era preciso Faustino e 259 Ele indo a toa um dicionário biográfico Temos às vezes surpresas bem agradáveis e revelações inéditas Há dias folheando o velho dicionário dos contemporâneos De Vapereal 260 Encontrei a biografia de um curioso imperador do Haiti Faustino e Mais conhecido Suluk 261 Não sei o que de atual descobri na sua vida Que não me posso furtar ao desejo de comunicá-la aos leitores Em largos traços Se a história se repete As biografias dos seus grandes homens também Vejam só Suluk era general de divisão em 1846 Quando uma moléstia súbita prostrou sem vida ao presidente da República Haitiana Richer Dividiu-se a opinião entre dois candidatos Os generais Soufreial e Pau E o Senado Afim de sair-se do embaraço Escolheu um terceiro general Suluk Escolha que ninguém esperava Cheio de medo O futuro Faustino e tomou as redas do governo Tímido em excesso E se tornou-se a morte Presa e atribuiu-se uma lista civil de 800 mil freiancos Cerca de um sétimo da renda total do país No ano seguinte Fuzilou sem dona em piedade os mais proeminentes membros do partido que o elevava a dignidade a imperial Teve azedas questões com os grandes dignitários de sua corte Entre os quais bobo Príncipe esforçado Durante toda essa sangrenta palhaçada Faustino não cuidou de um só melhoramento público Deixou arruinarem-se os que havia Foi derrotado pela República vizinha de São Domingos E empregou os soldados do seu exército na exploração de suas plantações de café e cana de açúcar Tratava de matar e fingir de imperador Não podendo o Haiti rir-se dele Porque Faustino cortava a cabeça sem dona em piedade A Europa riu-se a valer desse soberano durante anos Destronado em 1859 Morreu em 1867 É bem bom ler-se a esmo um dicionário biográfico O rico mendigo 262 Enião sei como vos conte a coisa A história passou-se em sonho Creio eu Sonhei uma noite destas que tinha encontrado na rua Um senhor cheio de brilhantes Cheio de roupas Bengala de castão de ouro Botinas das mais finas Que me estendeu a mão Uma esmola Pelo amor de Deus Admirei-me de tal fato Espantei-me e lhe dei a esmola Ia seguir o meu caminho Quando um mendigo bem vestido me chamou e disse-me Venha cá, favor Voltei e ele me convidou a ir a uma confeitaria Ouvi da minha parte novo espanto Como é que o homem me pediu uma esmola A mim De recursos reduzidos Cheio de encrencas na vida E minutos após Convidava-me a beber em uma confeitaria Fui ao bar mais próximo e ele Sem mais delongas Explicou-se Deve o senhor admirar-se de que eu Bem vestido Com joias Com bengala de luxo Com um pateque 263 no bolso Lhe tivesse pedido uma esmola Eu lhe explico Fez uma pausa Sorvemos alguns goles de cerveja e continuou Sou rico e digo isto a todo mundo Moro em uma grande casa Tenho lindos e caros móveis Tenho alfaias Tenho carros Tenho numerosa credagem Tenho um banheiro que é uma verdadeira terma romana E custeio tudo isto sem o menor esforço Mas peço esmolas Que? Porque quero ganhar mais e mais Peço até os meus irmãos mais pobres Mesmo aqueles que vivem com dificuldades Quero sempre ter mais Ganhar mais Para proclamar a todos a minha riqueza E as esmolas me servem para as despesas miúdas Às vezes até Elas me proporcionam especulações felizes Mas quem é o senhor? Não sabe? Eu sou o café.projeto de lei 264-UM Belo dia Na câmara dos deputados de certo país Um dos seus augustos e digníssimos representantes Ergueu-se e pediu a palavra Meus senhores A pátria está em perigo O tesouro está exausto Os recursos da nação estão esgotados .265 Urge que tomemos providências Afim de evitar a bancarrota O que mais pesa no nosso orçamento São os funcionários públicos É preciso acabar com essa chaga Que corrói o organismo do país Eles podem muito bem ir plantar batatas Se ainda não fiz o mesmo Como aquele general romano chamado Cincinnati É porque não arranjei algumas centenas de contos Para comprar uma fazenda rendosa Onde eu pegasse o manchado e fosse agricultor Mas não há funcionário público aí que não o possa fazer É-lhes fácil obter isso Como um edifício Porquanto eu tenho relações com os banqueiros E eles não têm Devemos tirar da agricultura a base da nossa vida É o que eu sempre aconselho aos outros A todos Principalmente aqueles que me pedem empregos Dizem que arda é a vida Mas isso é quando se trata de pequenos agricultores Para os quais não peço auxílio algum Sou pelos grandes latifúndios Pelas vastas propriedades Que podem sustentar grandes famílias na opulência Sendo assim Tenho a honra de apresentar a consideração dos meus pares O seguinte projeto de lei Art Primeiro É o governo autorizado a emprestar aos bancos Acreditados até a quantia de 200 mil contos Para auxiliar os cultivadores de tâmaras Art Segundo Revogam-se as disposições em contrário O deputado sentou-se e foi muito cumprimentado O projeto passou O dinheiro foi emprestado aos bancos Que, no prazo marcado Pagaram ao Estado em títulos do próprio Estado Comprados na praça com abatimento de 20 cento Ainda hoje O deputado se gaba de ter protegido o cultivo das tâmaras no país Que ele estime viner a ponto Firmeza política 266 Bentes Professor de Anófolis É, como toda gente sabe De uma firmeza política A toda prova Tem dado disso as mais bastas provas que correm mundo E estão na boca de todos Uma delas foi a que se conta aqui O pastor presbiteriano Alpido Era senador e chefe supremo da política E da província dos cocos Como tal Alpido gozava da estima de bastos Prestando aquele este todo o apoio Veio, em, a presidência de Bentes E o doutor Meuro, amigo do presidente Tantas fez que se meteu na política dos cocos No começo Meuro e Alpido se harmonizaram Mas bem depressa se desaviaram A questão da apresentação de novos deputados Alpido queria Bernardo Chico e Juca Meuro queria Alfredo Mané e Totó Não houve meio de harmonizá-los E Alpido correu a implorar o poder excepcional de bastos Não tenha medo Reverendo O Meuro não arranja nada Você continua na chefia dos cocos O pastor presbiteriano ficou contente e foi para casa Disse missa no seu templo Mas Veio saber que Meuro partia em guerra para o estado Que fez Tratou também de ir Bastos soube e disse Não vá Preciso que fique para você oficiar a ocasião de um parente meu Fique você certo que não acontece nada O pastor não foi e ficou quieto cá na grande cidade Confiante nas palavras de bastos O doutor Meuro chegou a cocos Levou tudo de vencida Fez quantos deputados quis e deixou o pastor a ver navios O mais engraçado Para galardoar os altos serviços que os oficiais e praças do exército da independência dos Estados Unidos prestassem a causa que defendiam Cincinnati Cincinnati foi ditador pelos cinco séculos antes de Jesus Portanto há cerca de vinte e cinco séculos que essa sua fama dura Um sábio alemão Em Acaba de destruí-la completo O senhor Carl von Bielgler Professor da Universidade de Bonn Baseado em documentos descobertos na Dacia Como sejam inscrições e mesmo freagumentos de manuscritos Fixou definitivamente a fisionomia de Cincinnati Começa o professor von Bielgler estabelecer com as mais sólidas provas que o ditador nunca pegou na rabiça de um arado Essa tradição vem, diz ele, de falar sempre o poderoso Patrício Romano Quer no Senado, quer em outros comícios, em causas de agricultura Aconselhava sempre a todos que se dedicassem a ela Levava para o Senado a miniatura de uma charrua 268 que punha seus pés Quando se sentava na coru O ponto 269 além Como se sabe, os senadores romanos tinham o dever de ter seus clientes Eram destes patronos e distribuíam todas as manhãs dez certécios A espórtula, o que equivale, mais ou menos, na nossa moeda, a um dólar seiscentos Juvenal, 270 que foi um grande satírico Viveu durante muito tempo da espórtula 271 E descreve como se a recebia, com amargor extraordinário Cincinnati, sendo senador, tinha que atender a esse curioso costume E aborrecia-se muito isso Quando recebia os seus clientes gritava Plantem couves Dediquem-se à agricultura Essas e outras é que ele passou como sendo um amador da agricultura Mas de fato pouco pisava nas suas terras Deixando-as entregues aos escravos e libertos O doutor Carl von Biegler diz que a tal lenda de terem os eleitores Quando foram chamar para ditador Encontrado a arar em pessoa o seu campo Bem pode ter sido um ardil dele para impressionar a plebe romana O que é certo é que ele gostava muito de fazer o Senado Votar subvenções aos federados E tudo faz crer que já Naquela data, ele tinha ideias de banco e especulações bancárias Pois há disso bastas provas nos documentos descobertos Em resumo o que nos conta o professor de Bonn Na acreditada revista alemã Universum No artigo que tem o título simples de Sim Sim Natus O ideal 272 Assim que Irene soube que a sua amiga Inés se havia casado Imaginou logo que o tivesse feito com um grande poeta Uma jovem notabilidade Irene estava em Paris há muitos anos e raramente se correspondia com sua amiga De forma que não podia fazer um juízo certo de quem fosse o marido de Inês Entretanto, sabia aquela das ideias de casamento de sua antiga colega No colégio em que ambas cursaram Quando tratavam desse assunto palpitante para o coração das moças O casamento traço Era hábito de Inês dizer à amiga Eu me hei de casar com um grande poeta Ao que a amiga respondia Esta gente não serve para marido São estroinas Volúveis Qual? Nem todos E mesmo que assim seja Eu quero que o meu nome corra mundo junto ao nome do meu marido Moça feita Inês sempre se interessou a essas coisas de letras E seguia todos os poetas que surgiam Com vagar A dor e uma ingênua admiração Conferência deste ou daquele não era anunciada Que lá não estivesse Aos salões da literatura elegante e decorativa Estava sempre presente Muitos esperaram dela uma literata E houve um ironista que a crismou mesmo de próxima futura poetisa Ou romancista Tudo isto fez ver a sua amiga Irene Que ela se houvesse casado com um jovem poeta de grande talento Aconteceu que o marido desta última Com medo dos azares da guerra Deixasse a sua residência em Paris E viesse para o Rio Logo que as duas se avistaram Irene imediatamente perguntou Pressurosa Já sês que o teu marido é um grande poeta Não É campeão do futebol Ponto a freial de eleitoral 273 Desde muito que várias personalidades da república Próceres de vários partidos e facções Que se propunham salvar a pátria Mediante medidas inócuas Ou simploros cortês sistemáticos Na raia miúda Desde muito Dizíamos Que várias personalidades se reuniam Para resolver o problema da verdade eleitoral A comissão Como fazia há seis anos Se congregou naquela tarde Para apresentar ideias tendentes A obter da exata manifestação das urnas A legítima representação nacional O senador Brederodiz apresentou as suas ideias O seu colega Marcondes as suas opiniões Machado Malagueta aventou alguma coisa Enfim toda a comissão trabalhou a valer E os alvitres mais sutis Mais severos Mais saudáveis Foram sugeridos para que a freial de fosse evitada nas eleições federais Despediram-se amáveis Sorridentes E ao famoso secretário da comissão O oficial da secretaria do senado Raide Pareceu que Daquela confabulação Ia sair obra de grande valia e alcance O seu desgosto Ao supor isto Era de não poder lhe também assinar o projeto Seria a imortalidade Brederodiz Que era econômico Desceu a pé até as ruas centrais Atravessou o campo de Santana apreensivo Chegou a chapelaria Watson E encontrou logo o seu adepto Fulgêncio Deputado desconhecido Falou-lhe este com todo respeito Devido ao chefe supremo do seu partido Como vai vossa excelência? Não estou bom hoje Fulgêncio Que Aborreci-me no senado Na reunião da comissão Que houve Escuta aqui E trouxe o seu acecla para um canto Aquele canalha do Malagueta Parece que anda de mãos dadas com o Dourado E os meus adversários no estado Que Não é que ele propôs que Na reforma eleitoral a fazer-se Não houvesse voto cumulativo Estou derrotado Enquanto isso se passava Malagueta Que viera de bonde Já se havia encontrado com a mulher e as filhas Em uma confeitaria Uma destas lhe disse Papai parece que está contrariado Pudera Que o ouve Chico Perguntou-lhe a mulher O tratante do Marcondes Propôs na comissão Que só houvesse um deputado distrito E que estes fossem equivalentes Ao número de deputados Que cada estado dá Que tem Que tem É que não faço nem quatro Lá na nossa terra Marcondes não ouviu certamente O tratamento que lhe deu O seu amável colega Mesmo porque ele tinha corrido Do senado para a casa De uma adorável criatura A Manon Freancesa Nascida nos arredores de Varsóvia Marcondes não está bom hoje Disse-lhe esta É verdade O patife do breder O despropós medidas Que acabam com as atas falsas Nas eleições Que tem isso É que Se eu assinar o projeto O Juca O chefão Não me reelege O projeto Como era de esperar Não foi apresentado Ao plenário E a comissão ainda Estuda os meios eficazes De acabar com a freial de eleitoral Pontas teorias do doutor Caruru 274 Sábio doutor Caruru da Fonseca Despertou naquele dia Com humor igual Com que despertava Em todos os outros Me Caruru ainda ficou na cama Muito certa De que a Inácia Daria o café Ao seu ilustre marido Era este uma sumidade Em matéria de psiquiatria Criminologia Medicina legal E outras coisas divertidas Pontas 275 Tinha Na nossa democracia Ser sumidade E doutor Direito a exercer Quatro empregos Era lente Da escola de medicina Era chefe Do gabinete médico Da polícia Era subdiretor Do manicômio nacional E também Inspetor da higiene pública Ponta 276 Caruru Tinha mesmo Publicado várias obras Entre as quais Se destacava Os caracteres somáticos Da degenerescência 277 Livro que fora Muito gabado Pelo estilo Saborosamente Clássico Um crítico Disse O milagre Que no seu livro Conseguiu Doutor Caruru Obter Foi exprimir Ideias e concepções Modernas Com a sã enérgica Linguagem dos Quientistas E mesmo dos seus Antecessores Seguiu Portanto André Schoener Que desejava Fazer poesias Modernas Com versos Antigos Cito de memória Não há como Louvar etc Caruru Como esperava Sua dorminhoca Mulher Foi logo Servido do café Pela dedicada E nasce e não tardou Que lhe viessem os jornais Leu primeiro Que lhe caiu Sobre os olhos E quase teve um ataque Quando deu com Controlaba Que gente Disse Disse para si Estão a esbodegar Esta maravilhosa língua Apanhou outro Desprezou a parte política E correu ao noticiário policial Deparou-se-lhe a seguinte notícia Ontem Ao atravessar a Avenida Central Foi acometido de um ataque O pintor Francisco Murga Morrendo repentinamente Murga Que era ainda moço Pois contava pouco mais de 30 anos Estreou-se com grande brilho Há uns 10 anos passados Tendo obtido o prêmio de viagem 278 E tudo fazia crer Que lhe continuaria A dar-nos obras-primas Ou quase isso Como foi o seu primeiro quadro O Banzo Ponto 279 Entretanto Tendo-se entregado A mais desordenada boemia Tal não fez Embora não deixasse sempre De produzir etc Etc O doutor Caruru exultou Que caso Devia ser um exemplar Típico de dipsomaníaco De degenerado superior E ele O doutor Como chefe do gabinete Da polícia E a ter o seu cadáver Às ordens Para bem verificar As suas teorias Mais ou menos A lavater o gal Ponto 280 A diferença entre ele E estes dois últimos É que Caruru Encontrava seguros Indícios do caráter Da inteligência etc Dos indivíduos Em todas as partes Do corpo O doutor Pediu mais uma Arsi de café E não se pôde conter Gertrudes Gritou para a mulher Tem hoje Um caso excelente A mulher Apareceu em trajes matinais E ele narrou Toda a sua alegria Caruru Vestiu-se E correu à faculdade Aos primeiros estudantes Que lá apareceram Caruru Os convidou Para irem ao necrotério Verificar a certeza Das asserções Que fazia No seu célebre livro Escrito no estilo De Rui de Pina 281 E Pouco Que não era No da notícia De partição Foram estudantes Foram estudantes de medicina De farmácia Mas falava É um degenerado É um degenerado Essa simetria dos pés O servente que chorava Interrompeu Vossa excelência Só causa dos pés Do senhor Murga Não pode dizer isto Ele não nasceu assim Como foi então Foi seu amigo E devo-lhe muitos favores Eu conto a vossa excelência Seu Murga Teve um tumor No pé direito E foi obrigado A andar com o chinelo Num pé Durante cerca de dois meses Enquanto o esquerdo Estava calçado Naturalmente Aquele aumentou Enquanto o outro Ficava parado Foi isso Ponto 282 O anel de perdicas 283 O reino não era Completamente independente Mas era quase Como se assim fosse Dependia do império Em tudo Que tocasse As relações Com os países Estrangeiros E não podia ter Exército próprio O reino Não era escolhido Força da primogenitura Alguns sujeitos Avançados Tinham mostrado A desvantagem Do filho suceder Ao pai no trono E resolveram Que o herdeiro Fosse indicado Uma assembleia De notáveis A que chamaram A dieta Governava nesse tempo O reino El Solida Príncipe velho De pouca barba Curto de pernas Rico de muitas fazendas Que desejava Do fundo da alma Povoadas de escravos Solida tinha encaminhado Bem os filhos Nos cargos do reino E do império E vivia A contento de todos Distribuindo o governo Mais ou menos Com sabedoria Além do desgosto Que lia na alma Não ter mais escravos Negros Nas suas propriedades Agrícolas Um dos seus pesares Intimos Era não passar Ao filho o trono Que ocupava Ninguém suspeitava Dessa sua mágoa Secreta Isso todos Diziam que Solida Era um príncipe Perfeito Respeitador das leis E desejoso Da igualdade De seus povos Porque Se bem que Aquilo lá fosse reino Era legal Que ninguém Tivesse privilégios Uma bela manhã Fosse devido A idade avançada Do soberano Fosse devido A outro qualquer motivo É o rei Solida Amanheceu muito doente E os médicos Que foram chamados Declararam que o príncipe Poucos dias tinha de vida Os seus ministros Trataram de reunir logo a dieta Para que ela escolhesse o sucessor Reunida a tal dieta Não chegaram os seus membros A acordo algum Todos eram candidatos De modo que ninguém podia Escolher o sucessor de Solida A não ser que o sucessor Fosse o próprio eleitor Isto é O desejo de cada um Era votar em si mesmo Resolveram então apelar Para a Assembleia das Cidades e Vilas Isto é Para uma convenção maior Composta de representantes De todos os municípios do reino Reuniu-se essa convenção Mas não chegaram a acordo algum Após temíveis bate-bocas Afinal No fito de conciliar As várias correntes Da política do reino Concordaram em deixar A escolher o alvitre Do soberano moribundo Foram a ele A falaram-lhe Ele respondeu Quem deve ser o rei E é o sancho Foi geral o espanto Poucos conheciam esse sancho E ninguém atinava Como motivo da escolha Afinal vieram a saber Que obscuro sancho Estava noivo Ou coisa parecida Da filha de Solida Está aí como um bom Pai de família Procede Não podendo deixar O trono ao filho Deixou-o ao futuro Marido da filha Houve muito barulho No reino Apesar de não dizerem Os cronistas Se sancho Casou-se mesmo Com a princesa Filha de Solida Aponto Congraçamento 284 A cidade de Il Era uma cidade Muito pobre Que vivia sempre A pedir dinheiro Emprestado Usando de expedientes Dignos dos mais célebres Facadistas de rua Dinheiro depositado Nos cofrês Era dinheiro sumido E ninguém sabia Para onde ele ia Entretanto Para servir os interesses Do chefe político Leitão A sua municipalidade Possui um exército De funcionários E até os seus vereadores Eram pagos regiamente Justificava-se Esse pagamento Pela carência Absoluta De homens ricos Que quisessem Ocupar os lugares De idis De modo que Só os pobres Concorriam a eles E precisavam Do subsídio Para manter-se Como esses pobres Tivessem muitos parentes Naturalmente Também pobres Os vereadores Tinham necessidade De colocar os filhos Sobrinhos Primos Netos Genros E etc Para isso Não encontravam Outro caminho Senão criar lugares Na secretaria do conselho O faziam com abundância E tenacidade A cada conselho novo Correspondia nova reforma Na secretaria E a criação De mais meia dúzia De oficiais Amanuenses Redatores de debates Tequígrafos E etc E de tal forma Que a Câmara Municipal De ele veio a ter Mais empregados Na sua secretaria Que o Senado E a Câmara Federais Nas deles Lembre-se bem De que esses dois Últimos corpos Legislativos Não são parcimoniosos Em tal assunto Embora estejam Sempre dispostos A censurar A burocratomania Do executivo E do judiciário Não havia Portanto Câmara Municipal Mais homogênea E unânime Com quanto seja Da essência Das assembleias A heterogeneidade De opiniões Dos seus membros As suas sessões Eram marcadas Regradas Como cenas de opereta E traiam o ensaiador O contrarrego E outros úteis Auxiliares De peças de teatro Aconteceu um dia Que o chefe Dos chefes políticos Do país Uma espécie Do falecido General Pinheiro Machado 285 Veio a falecer E Leitão Perdeu consequentemente Todo o prestígio Pois não tinha outro Senão aquele Que lhe emprestava O tal chefe Dos chefes Logo que tal fato Se deu Os fabricantes De delegados Do povo Se insubordinaram E os vereadores De ele Começaram a palpitar Qual deles Seria o mais poderoso Um tratou De agradar Conegundes Outro namorou Bernardino Um outro Requestou Bertoldo E todos brigaram Entre si O fato é que As sessões Que eram até aí Harmoniosas Como as representações De óperas Passaram a ser Um charivari De todos os diabos Ponto Ove bate-bocas Terríveis E descomposturas De mercado Toda a gente Imaginou Que o diabo Tinha entrado No corpo Daquela gente Mas logo Se soube A explicação Natural Da profunda Desavença Que surgiu Entre os vereadores De ele Aproximava-se a terminação Da sessão ordinária E cada um dos E diz Desejava a prorrogação Extraordinária Para poderem vencer O respectivo subsídio Estavam todos brigados E houve temor De que o respectivo Projeto não fosse aprovado Um mais ousado Em Apresentou E Ao contrário Da expectativa A coisa passou Unanimidade Estava feito O congraçamento Dos partidos Ponto Nós N Ponto de interrogação 286 Que o ano Eu fui a manuense Da secretaria de Contava-me Um amigo traço Certa vez Aconteceu-me Um fato Bem interessante Era tido Eu como Empregado Vagabundo Relapso E Como particular Poeta E boêmio De modo Que eles Me preteriam Em toda Vaga De promoção Que se Viesse a dar No começo Exasperei-me Mas No fim Conforme-me E fiquei Ainda mais Relapso E vagabundo O diretor Era o conselheiro Flor Stelis Que vinha Do tempo Do império E também Era Talvez O funcionário Público mais antigo Da república Não tinha faltas Nem licenças Era Pé de boi Entrava às dez E saía às três Quando ele fazia anos Havia zumbaias Na secretaria Quando completava Quarenta e cinco Anos de serviço Bumba Traço Festanças Discursos Quando era aniversário De sua entrada Na secretaria Festas De modo Que ele andava No noticiário Dos jornais Durante o ano inteiro E toda a gente Pensava Cá fora Que fosse mesmo Uma sumidade Concorri várias vezes Para sua glória Pois mais de uma vez Fiz-lhe discursos Ocasião Dos seus variados Aniversários Mas isso Não impediu Que Engrossava Perguntei-o Talvez Respondeu-me o camarada Traço Mas não a ele Certamente a meu chefe De sessão Que era meu amigo Escondia-me as faltas Um belo dia O conselheiro Que parecia não querer morrer Adoece e morre Eu tinha deixado De ir à repartição Durante os primeiros dias De sua moléstia Porque sabia Que não me seria Descontado nada Mas cansando-me de vadiar Certa manhã Cismei e fui Despertei muito tarde Só tive tempo De lavar o rosto Mudar o colar E ir para lá Entrei Logo que penetrei Nas sessões Tive a impressão De que havia Alguma coisa de anormal Grupos de empregados Cochichavam Outros estavam De luto fechado O substituto do diretor Quando entrou Veio envolvido Numa respeitável Sobre casaca E deu nos bons dias Com uma cartola Imprevista Na sua habitual Modéstia Sob a final Que tinha morrido O conselheiro E todos faziam Roda em torno Do seu imediato Lembrando providências Carros Coroas Comissão etc Um lembrou É preciso escrever Alguma coisa No livro Do ponto É verdade Acudiram todos Quem escreve Lembraram o doutor Aldovrandu Bacharel Tido como pessoa Competente Da redação De mensagens E outras difíceis Peças oficiais O doutor Aldovrandu Em Excusou-se Porquanto tinha Muito serviço Lembraram em seguida O doutor Samuel Ponte Cirurgião dentista Que acabara o seu curso De medicina Como o doutor Aldovrandu O doutor Samuel Excusou-se Porque não era dado A essas tolices E futilidades De literatura Ele só cuidava De ciência E até hoje Eu estou à espera Dos seus trabalhos A tal respeito Foi quando alguém Se lembrou de mim Cuja disposição Para isso Era nenhuma A ceder Sentei-me a uma mesa E redigi o rascunho Reli Emendei E seis Que a coisa Não estava má Como era Não posso me recordar aqui Mas tenho a coisa Num retalho Do diário do congresso Ai É verdade Explico-me No dia seguinte ao do enterro O senador P Solicitou da sua câmara A inserção de um voto de pesar Pela morte do conselheiro Fazendo dele Senador As palavras do substituto De Floresteles Na secretaria de Eram as de você Não Eram Engraçado Você vai ouvir o resto Ainda Ah Quando fui assinar o ponto No dia seguinte Encontrei-me logo com o substituto de Floresteles Que foi logo gritando para mim Viste-te Como nós fizemos figura no senado Nós Hein Demos a letra Que disse você Eu Nada Um debate acadêmico 287 E no cenotáfio 288 acadêmicos Se haviam reunido vários conspículos imortais Para tratar do termo manicofa Usado pelo baixo povo do país O estudo tinha sido dividido De acordo com a pergunta do acadêmico Calendel Patagão Em duas partes A A origem do vocábulo B A sua significação C Autores de valor que o tivessem empregado A primeira parte do estudo já tinha sido iniciada Mas as opiniões divergiam O acadêmico freiano Julius era de opinião que manicofa vinha do idioma inca Ele não sabia nada de inca Como Talvez Ninguém Mas Com auxílio da medicina legal Afirmava peremptoriamente que a palavra se originava do idioma falado pelos antigos habitantes Do Peru A isso Com considerações tiradas do Jornini Na arte militar O general Von Bamboo era de parecer que a palavra vinha do idioma musca O ponto 289 Estavam as coisas nesse pé Quando Naquele dia Os acadêmicos se reuniram no cenotáfio Para ouvir o sapiente relatório do acadêmico Gama Homem de altas luzes e grandes posições Que opinava ser o vocábulo originário do idioma polinésico Como os dois seus colegas anteriores Ele ignorava esse idioma mas tinha grandes argumentos tirados das portentosas obras da baronesa de staff Foi aberta a sessão O presidente anunciou a ordem do dia Nisto o acadêmico Pedroca pede a palavra pela ordem Senhor presidente Eu não recebo mais dinheiro O Alves não nos deixou a cobreira para que nos locupletemos com ela Pois Carlito 5 Esponto a só agora que viu isto Pedroca Um testamento a coisa mais difícil de se frear que a pedra de Roseta Ponto 290 Já os célebres juristas artacestes Anachagoras 291 Freyne diziam Carlito Deixa disso Meu Pedroca Você deve receber mesmo a pelega Você quer bancar o limaque? Deixa disso Meu Pedroca Receba a pelega que não faz mal Pedroca Carlito Você sabe que não morro de amores pelo limaque Ele está aí nos ridicularizando e atacando que nem um poeta de botequim Não quero a pelega de 100 Carlito Acho que você podia fazer uma coisa Instituir um prêmio com o produto das pelegas Em um ano de sessões Um acadêmico É o mesmo que receber Pedroca Talvez Mas Vou seguir o conselho do Carlito Não recebo Mas instituo o prêmio Está acabado Um acadêmico Aveclice E a sessão Foi suspensa Sendo adiada a discussão do plebismo manicofa Para quando se anunciar Ponto Coisas parlamentares 292 O projeto legisla para um posto Que se esqueceu de criar O de subtenente Na hierarquia militar Ele é desconhecido Do jornal de 16 Que o ano se anunciou Que o deputado Flodoardo Ia assumir a tribuna Para apresentar um projeto Regulando as promoções no exército Toda a Câmara estremeceu Militar de missionário Lido em tratadistas De coisas de militância Pontificando sobre a arte da guerra Com os termos próprios E técnica Falando em balística E artilharia como ninguém Não havia quem não se embasbacasse Ao dogmatizar ele Sobre plano de fogo Ângulo de sítio Fogo de enfiada De barragem Marcias de flanco Alvo móvel e fixo Etc Etc Trepou na tribuna Arrogante e seguro de si Começou fazendo um exódio Sobre a função das forças armadas Nas sociedades modernas Sobre o papel das nossas Na história nacional E Afinal Disse que a alma dos exércitos É a hierarquia E esta só pode ser eficaz Com uma boa lei de promoções Entrou então no assunto Senhor presidente Até hoje tem sido uma injustiça Passagem do primeiro posto Para o segundo Há decoriões que levam Vinte e mais anos nesse posto Enquanto outros Em menos de cinco Estão centoriões Sendo assim Há de se refletir Tão grave irregularidade Na constituição da corte Pois Como se sabe Esta constituída De três manípulos Formados de duas centúrias Se os comandantes Destas não tiverem A confiança Dos seus subalternos Porque os perseguiram Preterindo-os Todo o edifício militar Não já da corte Mas da própria legião Ficará abalado Os legados E os tribunos Nada poderão fazer Para corrigir Um tal estado de coisas Penso que se deve Considerar isso bem Porquanto os Fabri Um senhor deputado Cinco Exponto a Para que exército Está legislando O orador Para o nacional Naturalmente Um senhor deputado Onde é que cinco Exponto a Viu Fabri Tribunas No nosso exército O senhor presidente Peço toda atenção Quem está com a palavra Deputado Flodoardo O orador Como ia dizendo Porquanto os Fabri E os vestilários Um senhor deputado Isto é o exército De Roma antiga Toda a câmara Risse e riu Em suas galerias Os taquigrafos E das outras divisões Do edifício Chega a gente Para rir-se O deputado Flodoardo Não se escandaliza Com a tempestade De riso Que provocara Logo que ela Cessou Desce da tribuna E confidencia Um amigo Li a coisa no livro Mas esqueci-me De adaptar A ponto de não me lembrar De que não temos Mais centuriões Etc Para outra vez Faço coisa mais limpa E acabou assim O incidente parlamentar Toute este bien Os calogueiras 293 O sucesso do Polemasca Calogueiras Na retumbante Mobilização das tropas Nacionais Para a gloriosa Expedição da Bahia Causou pasmo a todos Inclusive o Basileus Eptapio Entretanto A nós Um tal acontecimento Não trouxe Nenhuma surpresa Por quanto conhecíamos Já muito as virtudes Guerreiras dos calogueiras Desde o mais remoto Ancestral do atual Ministro Que foi o fulminante Alexandre da Macedônia Cuja fama ainda Enche o mundo E aborrece os meninos Estudantes de história Na indagação De saber se ele foi Ou não foi O maior general De todos os tempos Os calogueiras São originários Da Macedônia E os outros gregos Inclusive Plutarco Falam neles Aqui e ali Louvando-lhes As virtudes Guerreiras Há alguns Em Da Beócia Cremos mesmo Que já o velho Homero Nelíada Tem um verso Em que se alude A altos Feitos dessa Família Predestinada O certo Em É que Nas épocas Últimas Eles sempre se mostraram Guerreiros de primeira Ordem Quando os turcos Conquistaram e tomaram O Império Bizantino E suas restantes Províncias Os calogueiras Não tendo a quem Oferecer as suas Aptidões bélicas Puseram-se a serviço Dos osmanlis Pelo que os sultões Respectivos Deram-lhes grandes honras E muitos sequins de ouro Corre que Entre as proezas Do calogueiras Há a de ter ajudado A bombardear O Parthenon de Atenas Feito o glorioso Que toda a gente Atribui a sua autoria Tão somente Aos turcos Mas que Na verdade Nela tomaram parte Muitos gregos Com a emancipação grega Os calogueiras Não podendo suportar A admiração De um rei estrangeiro Imposto pela Inglaterra E pela friança Emigraram Uns E outros Entregaram-se A guerra nacional De perturbar O comércio marítimo Dos mares do Levante Sobretudo No do arquipélago As duas únicas Grandes potências Marítimas Daquelas épocas A friança e a Inglaterra Fizeram uma guerra Feroz e inumana A esses patriotas Gregos E a maioria Dos calogueiras Foi morta Sem julgamento Nem outra Qualquer formalidade Nos navios De guerra Ingleses e franceses Quando neles caíam Como prisioneiros Uma raça guerreira Dessas Em cujo sangue Há certamente Muitas gotas Do sangue Do turco Combativo Não podia deixar De revelar No nosso atual Ministro da guerra Que dela descende Uma capacidade Extraordinária E uma forte Alegria Que mal se faz Inteirar Na tática E feroz Na estratégia De uma guerra Civil Ponto Quem saia Os seus Não degenera Ponto Conservou Fez 294 E não se pode Deixar de admirar Suficientemente O modo que Eminente Cirdar Benzulf Calogueiras Vai conseguindo De modo eficaz E rápido A eficiência Do nosso exército Em começo Ele estudou A disposição Das forças nacionais Segundo cartas Mineralógicas E geológicas S Ex. A O Cirdar Em chefe É Como se sabe Muito bom Engenheiro de minas Em seguida Continuou Nas suas inovações Militares E tratou Da indumentária Não só dos soldados E oficiais Como da dele Da primeira parte Sempre os cirdar ministros Tiveram o cuidado De tratar como dos primeiros atos Dos seus ministérios Isso que julgaram sempre que Mudando o hábito Faziam mudar o monge Da segunda Entretanto Eles nunca julgaram Coisa imprescindível Mesmo quando eram oficiais Benzúfica alugueiras Em Achou necessário Experimentar modelos Em sua própria pessoa Primeiramente Pôs à prova Um uniforme De viajante inglês Em visita às pirâmides Um chapéu de cortice E um fichu azul Feito isto Montou num camelo Parece coisa imprópria Mas A muitos Pareceu o contrário Não contente com isto E Também Porque lhe disseram Que o tal fichu Era para evitar As oftalmias Produzidas pelo reverbero Da luz do sol Nas areias do deserto Tratou de arranjar Um outro mais adequado Ao Rio de Janeiro Encomendou a um adelo Um vestuário de coboio Ou Antes De vaqueiro mexicano Pelo qual mandou Fazer um novo Discelente brincaque Completo indumento Pôs o vestuário Peneiras Um par de grandes Esporas de rosetas Um chapéu com mico Cheio de guizos E foi embarcar As tropas Que partiam Para uma expedição Até aí Não parou A fúria do seu amor A novidade De uniformização Ministerial Reparando Que o traje De rigor Para conferenciar Com o que Diva presidente Não era Bastante distinto Ao original Apareceu-lhe Em conferência De calças brancas Sem colete Camisa Mostra E paletó De alpaca O que Diva formalizou-se E machigou Censuras Fim Disse o soberano Cidar Alteza É nesse traje Que os seus amanuenses Se apresentam Perante cinco Ex. A Em serviço Não Alteza Que Que Porque Juguilhe tivessem Ensinado Essa moda De vestuário Para falar Aos superiores Ele O Cidar Em cafifou Voltou a usar Sobre a casaca Com fez vermelho Que ele deixava Na antessala Quando ia ao despacho Assim Sem merecer censuras Conservava Sua originalidade Militar Ponto Arte De governar 295 Que o ano Príncipe Pio subiu Ao trono De Rajah De Bengabul Toda a gente Exultou Porque um cidadão Da América Chamado Vilsão Tinha em grande Conto Seus méritos De cantor De modinhas Ele ia fazer Grandes coisas Inclusive A felicidade Do povo Viviste Na mais atroz Desgraça Não tinha Casas Em que morasse E os gêneros De primeira necessidade Andavam pela hora Da morte Segundo Propalava Ele iria dar Remédio a isso tudo E a fartura Havia de reinar Nos lares pobres Epi era Pequenino E vaidoso Mais pequeninos E vaidosos Do que ele Hein Os que o cercavam Gostavam de festas E macumba E logo que o viram No trono Trataram de arrumar Muita festança Depois de sua ascensão Não havia dia em que Este ou aquele motivo Não houvesse um Bródio 296 Suculento E os seus auxiliares Diziam Isso é que é governo Epi sabe governar Não contente Com festas caseiras Tratou de arranjar Outras com Príncipes estrangeiros Chamou para visitar O país O príncipe Das ilhas Aleutinianas 297 Que imediatamente Veio visitá-lo O príncipe Era um rapagão Reforçado E sabia Remar em canoa Como ninguém Epi fez uma despesa Louca Para recebê-lo E em pessoa Cuidou de todos Os aprestos Durante a sua estadia No país Que foi de um mês Delicadeza Todos se calaram Mas Mesmo assim O Raja meteu na cadeia Cinco mil pobres diabos Isto tudo Ele fazia para o rever Os há trinta dias Mas acrescentaram Mas acrescentaram a este O de Felicíssimo Veio a chamar-se Portanto Felizmino Felicíssimo Chaves da Costa Antes do batismo Sua mãe Senhora duplamente Crente Tanto na igreja católica Como nas práticas De adivinhação E feitiçaria Mandou chamar Algumas pessoas Conspícuas E entendidas Nestas últimas Misteriosas coisas E pediu-lhes Que dissessem O futuro da criança A mãe de Chaves Ainda estava de resguardo E as fadas locais Disseram A buena dicha do pequeno Falou em primeiro lugar A Victoria Uma velha andiática Originária da raça extinta Dos caetés Aqueles indígenas Sacrílegos que Logo nos primórdios Da colonização do Brasil Não trepidaram Em cremar As carnes sagradas Do primeiro bispo Do nosso país Dom Pedro Fernandes Sardinha A velha cabocla Falou em primeiro lugar E com brevidade Iaia Ele vai longe Vai ser grande coisa Disse isto Após ter feito Algumas gatimonhas Caretas E cuspinhar Nos quatro cantos Do aposento Que ainda recendia Ao fazema Seguiu-se a velha índia A não menos velha Maria Ângela Uma preta de raça Cabinda Rainha do terreiro E respeitada Toda aquela redondeza Pelo poder De seus bruxedos E feitiços Era parecer alguém Com moléstia tenaz Queixar-se De atrasos De vida Ou desgraças Domésticas Todos aconselhavam A unavô Se isto Dona Dada Exemplo É uma coisa feita Não há que ver Que a senhora Não procura a tia Maria Ângela Para cortar Sendo assim Famosa e respeitada Indo ler o horóscopo Do infante Felizmino Esperava ser a primeira Ouvida Não o foi Hein? E agastou-se Contudo Não deixou trair O seu despeito Quando chegou a sua vez De deitar o vaticínio Preliminarmente Fez uns passos De jongo Em melopeia horrível E profética Sim Menino Meu anjinho Você será a grande coisa Mamãe é bem boa Eu não corta Mas você não será feliz Naquilo que você e os seus quiser A mãe não se conteve Perguntou Em que será então? A velha negra Não teve tempo de responder Pai Luiz Um velho preto Congo Também entendido Nessas coisas transcendentes De adivinhar O futuro dos outros E que vier a prognosticar A vida A vida de Felizmino Apressou-se Um tanto amoado Em afirmar Eu não gunguria Ningror Não quer botar Biongo nem mangá Mas eu diz que criança Sem macota No que ele não sabe Chaves fez-se Rapazou E foi matriculado Na escola militar Do Ceará Por quem criança Andava de chapéu armado Feito com jornal Tendo uma espada De bambu na cinta E corria pela chapa terna Montado num cabo De vassoura Era um bom auguro Para uma bela carreira militar Não acabou o curso E foi desligado Falta de pontos Terminou Mal ou bem Aos tombos Os preparatórios E foi mandado estudar medicina Na Bahia Foi logo reprovado Em botânica e zoologia No primeiro ano Tomou então a resolução De estudar direito Formou-se afinal Fez-se promotor Juiz Ganhou influência na comarca Guindarono a deputado Ele viveu Na Câmara Federal Calado e Isso mesmo Logo foi feito senador Pelo seu estado natal Venho governar a república O imperador Peixisbeck Um belo dia Sem saber como Felizmino felicíssimo Chavos da Costa Deitou-se senador E levantou-se da cama Ministro de Estado Dos negócios da marinha Todos os horóscopos Dos feiticeiros De sua terra Se haviam cumprido Exatamente Uma opinião de peso Duzentos e noventa e nove É na sala familiar De sua vasta casa Mais cheia de bugigangas Novas e esquisitas Do que a exposição Da arte retrospectiva O venerável estadista Senador faltanho Da consideração Conversava com o seu amigo E discípulo Arantes Borromeu Sobre os graves problemas Políticos Econômicos E sociais Da nossa terra Sua filha Bruneilda Sentada A uma cadeira De balanço Ouvia a conversa Ou melhor contemplava O bacharel Borromeu Cujo talento Fora muito gabado Na academia Mas que adiava Sua estreia na câmara Motivos que ele Claramente confessava Você Borromeu Que não estreia na câmara Tem havido tantas Questões interessantes Você deve aproveitar Ao amigo Que assim lhe falava Arantes respondia Estou ainda aprendendo Como? Pois se você era O primeiro orador Do seu tempo Na faculdade Como é isso? Aquilo era oratória De estudante Na câmara Preciso um outro estilo Estou perdendo O ranço de acadêmico Ora A senhorita Bruneilda Em Sabia perfeitamente Que são os deputados Obscuros Os que mantêm Duradouramente o mandato E Muitas vezes Soubem Além do que se espera De resto Seu pai mandava No estado de E Sendo seu marido Borromeu Naturalmente Ela seria durante Toda a vida Mulher de deputado Se não fosse De senador De ministro E Quem sabe De presidente Da república Os dois políticos Continuavam a conversar Naquele vasto salão De uma vasta casa E a moça ao lado Permanecia calada Borromeu observou Uma das dificuldades Para um bom governo Nesta terra É não haver um regular Serviço de estatística Não acha cinco Esponto a É Não há dúvida Era preciso que os dados Fossem fornecidos Com mais constância E fossem mais completos E variados Nos Estados Unidos Não é preciso ir aos Estados Unidos São Paulo Possui um belo serviço E Se o Cincinnati Brilha com seus discursos De verdadeiro ministro Do fomento Ele o deve A perfeição De tal serviço Concordo contigo Borromeu Mas é preciso ver O campo de ação De um estado E o da União Cinco Esponto a tem razão O governo federal Em face de qualquer estado Abrange um mundo Há Entretanto Um serviço de estatística Mantido pela União Que é digno de elogios Qual é É o de estatística comercial Conhecia A repartição De nome Mas Publicações dela Não seja mais uma sequer Pois tenho aqui Organizada ela Um boletim estatístico Do comércio do Brasil Com a freiança Durante os nove primeiros Meses de 1920 Aumentou a nossa exportação Cinco Esponto a que leu Ao contrário Diminuiu de 194 milhões De freiancos Em período idêntico De 1919 E a importação Aumentou terrivelmente Principalmente em objetos De luxo Nos nove primeiros meses Do ano anterior Havíamos comprado A freianças cedas No valor de cinco milhões E Em igual período De 1920 A importação Foi de freia Dois milhões É incrível Pois é verdade Meu caro filho E joias Então Devia Como já foi lembrado Ser proibida A importação desses artigos Até aí A filha do senador Se havia mantido calada Mas Quando o licurgo Arantes aventou A medida de tal proibição Ela o aparteou Com veemência Com que nós Nos havíamos de vestir Isso não pode passar Arantes não apresentou O projeto Algum a respeito E casou Meses após Para a felicidade dele Dele Do povo Com a senhorita Bruneilda Da consideração Ouve-me rir Prédica Ponto Poderoso Doutor Matamorros 300N Aquela noite Cheguei ao meu palacete Bem tarde Lembro-me perfeitamente Minha mulher tinha vindo a dormir No automóvel Pacard Da repartição Que eu dirigia O espetáculo Acabava muito Depois de meia noite Fomos ainda tomar chocolate E atravessamos a cidade nova O mangue Quando já havia passado Muito de uma hora Olhei com tristeza As casas do mangue As da cidade nova Nas ruas transversais As do morro da favela Eu apenas entrevia Pensei de mim Para mim Que não se acabava Com aquilo Seria necessário Aquele repossoio Para afirmar A beleza dos bairros Chamados chiques Apesar de engenheiro Eu não tinha atividade Ou especialidade técnica Ou profissional qualquer Era doutor Em Como me havia casado bem E os meus parentes Fossem influentes Na política Eu pleiteara E arranjara Ser diretor-geral Das águas medicinais Do Brasil De que nada entendia Tinha um gordo ordenado Ajuda de custo Para viajar De automóvel oficial Da minha casa Na Tijuca Para a sede Da minha repartição Em uns cúbículos Da rua Primeiro de Sul Segundo andar No meu cargo Não havia nada A que ver Com saneamento De cidades Nem com coisas correlatas Mesmo Verdadeiramente Com águas virtuosas Tinha pouco Ou quase nada Mas Naquele momento Deu-me em pensar Nas dores dos outros O meu serviço Era mandar compilar Relatórios sobre Carlos Bade Tifles Enhos e outras estações Afamadas de águas Medicinais de todo o mundo E Postos no vernáculo Assiná-los e mandá-los Ao ministro Mesmo assim Tinha meu maior desejo Deixar o cargo Para criar galinhas Mas Via-me obrigado A tentear nele Até poder ocupar Um demando efetivo Onde viesse a sentir A alegria de governar De algum modo A vida de outros muitos Era atiçado nisso Minha mulher Que sempre me dizia Em Serra Budes Você é um trouxa Um molenga Porque Minha mulher Apesar de figurar No gota das sessões Elegantes e mundanas Dos jornais e revistas Gostava de falar em calão Ela tinha sido Torcedora de futebol Quando lhe ouvia Tais palavras Acudia humilde Que Minha filha Você não arranja Um cargo de destaque Não há meio Não tenho elementos Nepomucena Qual O Chico Neves é filho de um bombeiro E já foi governador do Juruá Se o Albino tivesse vindo presidente Então Sim Estás mesmo à espera dele Um Se eu não tratar Esses diálogos eram constantes entre nós Mas nunca passavam daí Ela mesmo Quando cismava É que dava os passos para minha ascensão Eu A bem dizer Não fazia nada Nunca Dormindo como ela estava no automóvel Mergulhado na misteriosa grandeza De uma noite negra e estrelada Muito só no seio do seu silêncio grandioso Pus-me a pensar na sorte daqueles que residiam naquelas casas pobres Certamente Imaginei Pagavam aluguéis exorbitantes Aquilo era uma injustiça E o fundamento da sociedade é a justiça Se eu estivesse no lugar do Matamorros Já tinha dado um remédio a um tal estado de coisas Afinal O meu pacarde quase presidencial parou em frente ao meu palacete Na Tijuca Despertei Maria Nepomucena A minha mulher E Em breve Dormíamos na santa paz do Senhor Sonhei que era autoridade Que era o Matamorros Que a Constituição As leis Os regulamentos Os avisos As portarias Os acórdãos As decisões Os decretos As ordenações As cartas-régias Os alvarás As decretais papalinas As lupercais As saturnais E mais institutos de Justiniano E de sua virtuosa mulher Teodora Todo esse acervo de disposições legais Presentes e passadas Me dava poder para fazer o que prometesse Tanto mais quando se tratasse do benefício geral Foi com a macia carícia desse sonho No meu pensamento que despertei Também não me havia passado na mente A impressão das casas pobres A vencer exorbitantes aluguéis Tomei uma simples si de café Adiei o banho morno Para mais tarde Pus-me a ler os jornais No primeiro que peguei Topei com este artigo Casas populares E o governo civil Li-o e encontrei este trecho E umas coisas nesse pé E todos estavam exuberadamente esperançados Quando o doutor Matamorros O nosso ilustre governador civil Esquecido do seu anterior pronunciamento favorável e público Fulminou o projeto dos vereadores Sobre casas populares Com seu veto O interessado corre ao gabinete do governador Sem compreender a sua atitude Este nega o que houvesse feito Mas lhe é mostrado o jornal oficial Movimenta-se o gabinete Buscam-se os autógrafos O caso não pôde ficar suficientemente esclarecido O governador ou alguém ele vetar o projeto O que certamente não foi a primeira vez Nem será a última Diabo Exclamei eu Que governador de cidade é este Que não sabe o que assina Livra E falam dos jurados Continuei a leitura Mas o senhor Matamorros prometeu que No dia seguinte Retificaria seu ato Sancionando o projeto Ao invés Em Comunicou ao interessado Que lhe era impossível Cumprir a promessa da véspera Minha mulher Minha mulher Entrou no aposento em que estava E eu O doutor Em Serra Budes Descansando o jornal Disse-lhe com arzombeteiro Queres ver um fiasco que fez o matamorros? Qual foi? Indagou ela Prometeu provar uma coisa Mas não só não a provou Como deixou que alguém a reprovasse ele Freias que a autoridade Mas mesmo assim é governador Um fiscal de jogo trezentos E um seu em si E conheçam Tunes Cigadas Bustamante Quando Em Conheci Há anos Era um pronto mais pronto ainda do que eu Era cuidadoso com o seu corpo e a sua roupa E tinha meios e modos de sempre andar Com ternos novos e bengalas de apuro Ninguém sabia como ele arranjava aquilo Tanto mais que todos o sabíamos honesto Ele viera ao rio estudar qualquer coisa Mas não se formara em nada E Como quem não se forma em nada Tem a mania de que é poeta e jornalista Ele deu em freio a quentar as rodas de poetas e jornalistas Não tinha jeito para coisa Aos poucos foi deixando de publicar sonetos Nas revistas e crônicas insuças Nos jornais de pouca circulação Não era nem mau Nem bom rapaz Era um simples e tolerável companheiro Não fumava Não bebia Sentava-se no café Ouvia o que os mais sábios diziam Guardava-lhes as opiniões E ia repeti-las em outro grupo como sendo dele A sua ambição era um emprego e casar bem E para casar bem Era preciso ter um bom emprego Uma coisa era a função da outra Isso Ele desdenhava os empregos de Emanuense e escriturário E cavava a coisa melhor Era tenaz e nunca cedeu em tal propósito No que fez bem Como veremos Veio a agitação nacionalista E ele logo se alistou num dos muitos clubes Que tem esse qualificativo Com a força que dá a falso entusiasmo Antunes conseguiu sobressair na causa Aproximou-se das altas personagens da república Fez-se conhecido delas Não deixava de cumprimentá-las na rua Freia quentava-se e procurava sempre Enfim, mostrava-se Surgiu a regulamentação do jogo Com impostos sobre as respectivas casas Fiscais e todo um aparelho de sociedade Para tornar sério o pano verde E dar dinheiro a um estado severo e paternal Bustamante logo ambicionou um lugar de fiscal Cargo rendoso E, para obtê-lo Pôs em campo todas as suas relações E toda a sua tenacidade Interessou fulano na sua pretensão Rogou a Beltrano Falou a Cicrano e conseguiu a coisa Depois de nomeado Foi há dias que o encontrei E, após os cumprimentos Perguntei-lhe Como te tens dado com o lugar? Magnificamente Seu latamente todas as noites Vejo lindas mulheres E bebo champagno e arrodo Tudo isto de graça Não é bom? Boa medida 302 O Faustoso Sultão de Cambalu Abazi Que tinha a voz em linha direta Manoel José Fernandes De trás os montes Reino de Portugal E Japira Índia de nação potiguara A qual nação habitou antigamente O Império do Brasil e desapareceu À vista da penúria do seu povo E da fome e da peste que o dizimavam Resolveu certo dia reunirem com clave As pessoas mais gradas do reino Fossem elas de que credo fossem Professassem as teorias que professassem Afim de se aconselhar e resolver a situação Vieram um bispo Um mago oriental Um sábio doutor em medicina Uma cartomante Um jurista Um engenheiro E um bramani Abazi assim falou Abrindo a sessão Meus senhores Todos vós sabeis o motivo da nossa reunião É a dor e a piedade pelo meu querido povo Que me movem a pedir-vos conselho Para lhe dar lenitivo Falai com freionqueza Que vos ouvirei com prazer Falai O bispo levantou-se Fez o sinal da cruz Orou durante alguns minutos Contando as contas do rosário E começou Advictum qua e flagitatius us Onia jão mortalibus E separata Ponto 303 Precisamos de igrejas Conventos Recolhimentos Majestade O mago Não concordo A luz é tudo De luz é feito o mundo É feito Deus Precisamos mais luz elétrica O doutor Isto tudo é delírio É pura paranoia Temperada com psicastenia Freianastenia Netiologia da peste A dos freiasis Primeira A do aparecimento Dúbio Auroral Das auroras claras de maio Que imperceptível Depois Manifestação ostensiva Horrível De um belo horrível Que só os médicos conhecem Que atse diz O ursão gzari O engenheiro Que diabo é isto Uma encampação é mais útil A cartomante Vou deitar as cartas O jurista Cuidado com a polícia O código penal No seu livro 5 Art 1824 Parágrafo O brahmane Tudo o que vem de mim O boi A vaca Abazi Ora bolas Vocês não me aconselham Coisa alguma São os tagarelas Aborrecidos Vou decidir mim Vou construir um palácio Magnífico Vão-se embora E já Abazi cumpriu a sua palavra Cobriu o reino de impostos Mandou vir jaspiouro e mármore e pórfiros Contratou no estrangeiro hábeis arquitetos e operários E construiu o palácio Para enriquecimento de seu povo e extinção das moléstias que o dizimavam Acabada a construção Meteu-se nele Daí a dias Em Nem mais um criado tinha para servi-lo Toda a gente do país havia morrido de fome e de moléstia E ele veio também a morrer de fome porque não havia mais quem plantasse Quem colhesse Quem criasse etc Etique.Falar inglês 304 Amizade Que eu mantinha com o doutor Serapião Fortunato Cosme Damião Era antiga e sólida Sempre ele me protegeu de todas as formas que pôde Embora não dispusesse de grandes recursos Há anos passados Andava eu muito atrapalhado da vida Desempregado Quando recebi um telegrama de Serapião Nestes termos Vinâncio Corre cá em casa Serapião Assim fiz E só não fui de táxi porque não me sobrava dinheiro Chegando em casa dele Fui entrando e gritando pela mulher do amigo Dona Miloca Dona Miloca Ela respondeu Sou eu O Vinâncio Oh Seu Vinâncio Entre Entre O Serapião está à sua espera No gabinete Conhecendo a casa Dirigi-me com toda a liberdade Para o aposento em que estava o meu camarada Ao dar com ele Mal cumprimentei E perguntei-lhe logo Que há Boa coisa O que é Vou ter uma boa empreitada No estado de Ibturana E vais trabalhar comigo Que vais fazer lá Vou sanear o vale do Ibturanga Um dos lugares mais férteis do Brasil E que se presta admiravelmente para a cultura da Oliveira A lá Oliveira Já Nunca houve Mas observações climatológicas Geológicas Análises químicas dos terrenos Etc Etc Permitem identificar o solo e a semelhança daquela parte do Brasil Com os melhores trechos da Europa em que crescem árvores de azeitonas Todas as observações, experiências e análises foram feitas nos laboratórios do Ministério da Agricultura Operadores de ambos os sexos E controladas sumidades alemãs, belgas, suíças e japonesas Mas Azeitonas Que tem azeitonas São um excelente alimento É o freoto da sabedoria que Minerva fez brotar na terra Na Europa Nos lugares em que elas são abundantes Os camponeses Dias e dias Unicamente se alimentam com elas Acompanhando-as com um pão duro ou bolacha Aqui Os bufarinheiros sírios Turcos Tens visto Demais E o azeite Como arranjaste isto? Eu te conto Dou-me com Dr. Carlten Cantayo Que foi meu lente E é hoje governador de Biturana Ele está aqui Pois veio tratar-se Não me aparecendo comissão nenhuma de engenharia E como Com as moléstias constantes da mulher e dos filhos Eu ia entrando no grosso do capital Era urgente obter qualquer trabalho De resto Depois que consegui falar com desembaraço inglês Comecei a aborrecer-me com o rio Queria Foste tenaz Não há dúvida Fui Levei quatro anos e posso te garantir que o falo bem Como tu vais ver Queria ir para o campo Resolvi procurar o Dr. Ten Cantayo Para que ele me arranjasse alguma coisa no estado que administra Fiz-me anunciar Dando meu cartão Fui logo introduzido O Dr. Carl fez-me sinal para que o esperasse e me sentasse Sem teme Ele continuou a conversar com um americano de olhos esbugalhados e queixo quadrado que lhe estava à direita Falava em inglês e eu lhes entendia perfeitamente a palestra Tratavam do tal saneamento Dizia o americano que já propuserá tal serviço No governo de Prudente de Moraes Hein? Não pôde dizer o ano Fui em seu socorro e disse-lhe Em inglês Todos os anos do período governamental daquele presidente O Dr. Carl ficou espantado e ordenou Então, Serapião, você fala inglês? Falo Respondi com modéstia Mal Mas falo Daí em diante conversamos os três em inglês Convencionamos que eu seria sócio de M.E.R. Cecil Sharp Na sua empreitada de sanear o vale do Ipetiranga Pois era bom figurar na empresa um brasileiro Objetei que não tinha capital O Dr. Carl explicou-me que o seu estado entrava com o dinheiro A proporção que as obras se realizassem Pagando-nos ordenado e porcentagens Mas, opuseu Se qualquer circunstância não pudermos acabar o trabalho O Dr. Carl Então, elucidou Vocês, administradores Receberão, em tal caso A indenização de 5% Calculado sobre o custo total das obras Que teriam de concluir para a execução plena do contrato Eis aí Pensei um pouco e atrevi-me Com que medo Atrevi-me a indagar E a opinião pública Fecho-lhe a boca Fez com o Império Governador Dizendo que se vocês acabassem as obras As comissões de 10,5% Fariam o estado gastar muitas vezes mais Vou mandar lavrar o contrato Depois de amanhã Vocês venham assiná-lo De modo Serapião Perguntei eu O teu interesse está em não acabar a obra? Certo Nem mesmo ela foi projetada para ser ultimada Para que? Então Foi És ingênuo Obras como essa Meu caro Sempre tiveram um escopo Qual é? Fornecer matéria-prima para indenizações É uma indústria É Das mais nacionais Tem sorte Que não aprendes a falar inglês Devia fazê-lo Não há dúvida que o inglês é um instrumento próprio para Realizar altos trabalhos Tolo E tirou uma longa fumaça do charuto Ponto Manifestações políticas 305 Propósito de recentes e ruidosas manifestações políticas Contou-me um plácido filósofo o seguinte Em eras passadas e bem distantes da nossa Houve num país longínquo da Ásia uma guerra sangrenta que teve Do lado de um dos partidos Como general em chefe o cabo de guerra pouco conhecido chamado Brederodes Este cabo de guerra não foi feliz nas operações Fosse incapacidade própria Fosse outro qualquer motivo Naquele tempo Não havia jornais Mas todos murmuravam contra sua conduta Nas lojas de comércio e outros lugares públicos em que se reuniam pessoas de todas as condições sociais O rei ou o imperador do país nada dizia nem tomava providência alguma O povo Em Insistia E o soberano Para não desgostar o seu fiel Brederodes Tomou um alvitre salvador e conciliador Resolveu fazer as pazes com o inimigo de qualquer modo Isto desgostou o povo de uma maneira profunda Mas Ao invés de acusar o rei A população atribuiu o desastre da campanha ao general Brederodes E Quando ele aportou a capital do país Fez-lhe uma imponente manifestação de desagrado Na rua principal Na rua principal Alguns admiradores do general No intuito de diminuírem a indignação do povo Haviam erguido coretos e outros adornos festivos Muito pouco próprios de um triunfo negativo Como era o do general Brederodes Mediante essas falsas demonstrações de entusiasmo Além disso Para abafarem os esperados apupos Os seus fiéis amigos e apaniguados Haviam alugado uma coorte de homens De duvidosa condição e reputação Ainda mais duvidosa para o aclamarem O general Brederodes chegou Continuou meu amigo Depois de sua estrondosa derrota E Como era de esperar Sofreia uma vaiomérica Além disto Não contente com tal Queimou o povo coretos As anexas Rasgou retratos Enfim Fez o diabo na via ápia da cidade Na intenção de desfeitear o herói negativo E falsificado Brederodes A vista de tal Muito a propósito Recolheu-se a vida privada Numa casa de campo Onde cultiva cenouras e couves Passaram-se anos E surgiu uma nova guerra do seu país Com um outro vizinho Nomearam uma ação de generais E todos eles foram derrotados O povo começou a dar sinais de impaciência Reclamando do imperador providências enérgicas Afim de que o país não continuasse a ser humilhado Todos os principais cabos de guerra da nação Já haviam sido experimentados E nenhum deles obtinha vantagem Brederodes era o único que o não havia sido Resolveram experimentá-lo E, coisa singular Brederodes foi vitorioso Transformando-se em ídolo do país Voltou e recebeu as mais estrondosas aclamações Do povo da capital Atravessou a rua principal A cavalo Tendo ao lado diversos garbosos ajudantes de ordens Vendo e ouvindo aquilo O general Brederodes dirigiu-se a um dos seus ajudantes Perguntou Quem é essa gente que me aclama assim? E a mesma que o vaiou Não há muitos anos Excelência Como mudou? É porque ela mudou de vestuário Há nisso uma questão de moda e de sucesso Excelência Nisto um bebedou um maluco Antepassado certamente de Kim Casborba Gritou bem alto Ao vencedor Batatas 306 O meu amigo rematou assim o apólogo Está aí a filosofia das manifestações políticas Toda ela aponta na avenida 307 Que o em é aquele sujeito alto Tão solene Que fala naquele grupo com tanta gravidade É o doutor Parnetekski É doutor em quê? Em medicina Naturalmente é um grande operador Não é Então é um clínico conceituado Não é Estou disposto a crer que é um especialista famado em olhos Garganta Nariz e ouvido Não é Se não é isto É um professor admirado pelos seus discípulos Com certeza Ele professa zoologia ou botânica Não é Qual o quê? Nunca lhe passou pela cabeça ensinar ciências naturais Se não é isso E o mais que já perguntei Certamente ele abandonou a medicina e arredores e meteu-se pela literatura É talvez um prosador nifelibata ou um simile clássico Não será isso Qual o quê? Estou convencido que não serás capaz de adivinhar onde se baseia a sua celebridade Que já tem ido à Europa Várias vezes À custa do governo Adivinha Se és capaz Certamente que não Pois não consigo atinar que um médico célebre possa sê-lo Fora da medicina e adjacências E Quando não exerça fora das letras Então Diz-lá de uma vez Donde vem o ar de autoridade com que fala Aquela suficiência Essa bichão no futebol Ponto 308 Eis aí Propudor Ponto de exclamação 309 Rocha O guerreiro 310 Este Rocha Quando nasceu Os pais levaram-lhe a pia com o intuito de que ele fosse general Ele era descendente de gente brava que se tinha batido valentemente nos campos do Paraguai Quiseram meter-lhe na escola militar Mas não houve meio de Rocha aprender aritmética A mãe Como ele dizia ter vocação militar e ser neto ou bisneto do barão de Jacutinga Herói da guerra do Paraguai Resolviu requerer-lhe praça Afim de ser reconhecido cadete Rocha era medroso que nem um jacu E quando foi metido num regimento da Quinta da Boa Vista Ao primeiro trote Pôs-se a chorar Queixou-se ao capitão de sua companhia A quem pediu licença para escrever a sua velha mãe O capitão Atendendo que ele não tinha nenhuma infibratura para a vida militar Consentiu A velha veio E ele Mal ela chegou Disse-lhe Mamãe Quero mamar Está aí em que deu o general futuro O Rocha das Arábias Ponto um do povo 311 grau Seu se usa em Anchieta Subúrbio longínquo desta cidade Um grande músico Chamasse Felizmino Chubregas e nasceu no Maranhão Sentou praça no Pará Foi metido na banda de música do batalhão E vendo o respectivo comandante que ele tinha grande vocação para a arte Arranjou-lhe a transferência para o Rio de Janeiro Isto foi em 1887 Aqui chegado O nosso pistão Pois era este o instrumento que ele tocava Capitou a simpatia do atual Marechal Faria Então simples comandante de esquadrão Que sempre gostou de música e de músicos O então capitão Faria conseguiu que lhe freia quentasse as aulas do Conservatório de Música Para aperfeiçoar os seus estudos Em boa hora isso fez Porque Chubregas estudou a valeria e acabou sabendo música a fundo Acabado o seu tempo de serviço militar Não quis reengajar-se e deu baixa Andou-a em tocatas Nas quais mal ganhava para comer Deu em escrever valsas e poucas Mas, mesmo assim, não obtinha o dinheiro necessário para viver A vida, em, e a sua continuidade tem tanto império sobre nós que Chubregas Apesar de tudo, casou-se e veio a ser pai de muitos filhos Chefe de família Não podia continuar na música Que quase nada lhe dava Que fez então Procurou toda espécie de empregos mais acessíveis Foi lenhador em Costa Barros Caixeiro de Botequim em Maxabomba Servente de Pedreiro em Sapopemba Hoje, o seu ofício habitual é o de construtor de fossas Nas redondezas de Anchieta Onde reside Há dias Indo até lá Encontrei-o e perguntei-lhe simplesmente Que há Chubregas Como vais? Vou bem Mas ando aborrecido Que Chubregas É coisa da prefeitura Como Estás metido na política do Brandão Do piúdo grande e inovidável Nestor Arias Mackenzie Não Caro amigo É questão do teatro Não atino Eu te explico Bem Vá lá Não está aí uma famada orquestra avianense Está Se bem E trabalha no municipal É verdade o que dizes E eu Ser um do povo e Além de tudo Músico Tive desejo de ouvir tão famosa orquestra Escovei a minha roupa e fui até lá Julgando que a coisa era ao alcance das minhas algebeiras Que te aconteceu? Quando lá cheguei Tudo era caro Isto é Qualquer lugar era tão caro que Se eu alugasse um Ficava sem comer uma semana Pois não sabias disso? Não Sempre li que a prefeitura tinha erguido aquele teatro para a educação do povo Que engano Ele deve estar quinze mil contos Estorquidos ao povo Mas foi feito para a educação dos ricos Eis aí Chubregas não me disse mais nada E Ao despedir-se Ergueu um heroico Viva a república Hóspede ilustre 312 Teodos os dias Anunciam as folhas a chegada de um hóspede ilustre Estampando-lhe algumas vezes o retrato O Rio de Janeiro Se não está ficando um instituto de freiança Ou a Royal Society de Londres Pode bem ficar sendo o museu do trocadeiro Não me canso de ler tais notícias E causa-me assombro que semelhantes sumidades Não figurem no Larosse e em outras publicações congêneres Não vem isto Em Ao caso O que estas linhas tensionam é protestar contra a omissão que eles fizeram Do nome do ilustre marroquino Moulay Malek Bembeleck Ele vem superentender a construção do pavilhão de Marrocos Que será erguido no estilo original daquele próspero império Os materiais empregados Como se sabe São caniços e uma argamassa feita de bosta de camelo e lã de carneiro Como aqui não havia camelos Portanto O primeiro elemento da aludida argamassa O imperador de Marrocos freitou um barco suíço E atestou daquele primordial elemento dos partênãos dos seus domínios Vai ser uma lindeza Debaixo da féria iluminativa que o senhor Carlos Sampaio contratou com os seus amigos americanos E vai nos custar os olhos da ponto Diz-se mesmo que as experiências realizadas No morro da favela Mostraram de que forma mágica iluminações Sem que eles transformam Em palácios de mil e uma noites Cubatas africanas O Emir Moulay Malek Bembeleck é especialista em agricultura Ele já ensinou ao senhor Carlos a fazer brotar do caroço da uva A pés de algodão do mais estimável fio Além disto Conhece os outros gregos da mais alta antiguidade do que lhe lê Não só em grego, como em árabe Tais como Aristóteles Ptolomeu Estrabão etc Até dos propriamente árabes Persas e hindus Uma tal sabedoria está a indicá-lo para professor de relatividade Na escola politécnica Ao lado das máquinas do senhor Freyontim O Emir Moulay tem 83 mulheres e 150 concubinas Não as trouxe dois motivos A. Não haver grande necessidade B. Porque supôs que, aqui, não houvesse carros especiais Em que as suas mulheres e concubinas pudessem passear pela cidade Islamicamente enclausuradas como manda o Alcorão Desconhecia que, entre nós, há os carros fortes da polícia Este homem iminente, entretanto, segundo dizem, está disposto a fazer-se bufarinheiro 313 no Rio Ponto Interesse Público 314 O senador Wiktumann era conhecido pela sua grande severidade na fiscalização dos dinheiros Públicos Nenhum outro era como ele inimigo dos burocratas que, no seu julgar Sugavam o melhor das rendas públicas Vivendo à larga Sem prestar serviço algum ao país e ao estado A sua implicância a essa classe dos servidores do governo Em certas ocasiões Levavam a explosões de cólera que metiam medo a todo mundo Isso, quando ele falava no Senado No dia seguinte, os modestos lares dos funcionários públicos eram abalados com a tempestade que As suas palavras desencadeavam A esposa de um amanuense que via seu marido sair toda manhã para o trabalho e voltar à tarde Sabendo que Wiktumann chamara todos os funcionários públicos de madraços Punha-se a desconfiar do emprego que seu marido dava ao tempo que levava fora de casa e recriminava-o com meias palavras Algumas mesmo excediam e diziam freioncamente aos maridos que eles se metiam em pândegas nas horas que afirmavam passarem nas repartições Sendo assim, o Senador Wiktumann quando, naquele dia, subiu à tribuna para falar Todos estremeceram, e as repartições públicas, ao saberem do caso, encheram-se de pavor Entretanto, não havia motivo para isso O Senador pediu a palavra e disse Em resumo, o seguinte que nada tem a ver com o funcionalismo do Estado Meus senhores, há dias comprei dez bois e algumas vacas que enviei para as minhas fazendas Devido à pouca importância que a administração liga aos meus bois e às minhas vacas Eles chegaram às propriedades agrícolas com alguns arranhões insignificantes Tal coisa não se teria dado se o governo acolchoasse convenientemente os carros da estrada de ferro Destinados ao transporte dos meus bois e das minhas vacas Julgo, portanto, do meu dever apresentar a esta casa um projeto de lei Concedendo um crédito de dois mil contos para acolchoar os carros das estradas federais Que tiverem de transportar o meu gado vácuo O orador, dizia Ata, foi muito cumprimentado ter tratado de caso de tanto interesse público